Olá, eu sou a Vicky Ripper e esse é meu podcast que vocês já conhecem, o Pode Isso, Vicky. Bem-vindos a um lugar seguro para a gente falar sobre relacionamentos e outros assuntos e dar um desdobramento para a caixinha mais querida do Instagram. Aqui, na presença dos meus amigos e convidados especiais, a gente vai fofocar, discutir e aprender juntos. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no canal e compartilhar esse e outros vídeos com aquela amiga ou amigo que está precisando de uns bons conselhos. Eu estou muito animada por o episódio de hoje, foi muito desafiador gravar essa abertura, coisa que nunca é, porque eu já estou morrendo de rir aqui hoje. Nossa, foi incrível. Vocês estão pensando se vocês decoram texto? Sou a cria do tablado. Sou a cria do tablado. É, fichado Santo Agostinho também, tá? Vamos lá, a gente está aqui entre amigas hoje para falar justamente de amizade, de crush, de boy lixo, de tudo, porque eu estou aqui com três atrizes maravilhosas que estão estreando, estão estrelando numa peça no Teatro Vanute, Shopping da Gávea. Façam, venda aí o peixe de vocês. É, a peça Amigas, segundas e terças, às 20h, no Teatro Vanute, no Shopping da Gávea. Até quando? Até 26 de novembro. 26 de novembro. Mas a gente está querendo que dure mais, então. Não, podendo ficar até 2027. É que a gente teve uma primeira temporada e graças ao sucesso que foi, a gente entendeu. Isso, e aí graças ao sucesso que foi, eu estava lá, eu falei, vem. Vem, vem comigo e hoje a gente vai falar, vamos começar falando de amizade. Primeiro eu quero saber como que vocês ficaram amigas, como que vocês se conheceram. Como é que foi isso? Porque vocês estudaram cada uma num canto. Isso. Então conta aí. É o seguinte, eu entrei na faculdade em 2019, na Cal, e aí quando eu entrei, a Luísa não tinha entrado ainda na minha turma, porque a Lu estava fazendo espetáculo, sei lá, então ela ficou uma semana sem entrar. Aí ela entrou, já olhei e falei, essa menina chegou atrasada, tipo assim, uma semana que ela não vem pra aula, já tem um problema sério com atraso. Aí ela chegou, eu tenho problema muito sério com atraso. Eu atrasei hoje. É, não, até, até queria falar sobre ele. Não, ela já chegou, já fazendo amizade com alguém, que um era um amigo meu, que já tinha feito amizade com ele, e ela fez uma amizade, e ela falou assim, ai, ela falou, ai, você fez isso? Ele, ai, também fiz, já fez um link, eu falei, não gostei. Aí deu 10 minutos e falei, vamos ser amiga pra sempre? Não, então, meu blog é, eu estava, na verdade, eu estava gravando um reality, eu fiz um reality. Qual reality? É um reality, é pequeno. Joga aí no YouTube, gente. Não, 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 não. Qual é o reality? Chamado Bia Star, foi um reality que foi, eram meninas de teatro musical, que concorriam ao protagonismo num musical que é Estrela do Rouge, com as músicas do Rouge. Ah, Brilha, Lá Luna. Exatamente. O nome do espetáculo era Brilha, Lá Luna. Eu era muito coisa da minha época, gente. O nome era Brilha, Lá Luna, o espetáculo. E aí eu fui chegando na final, e aí eu vi que ia pegar, se eu chegasse na final, ia perder a primeira semana de aula da Cal. E aí eu liguei pro Hermes, né, o dono da Cal, falei, ó, vou perder a primeira semana e tal. E aí eu não fui. E aí quando eu cheguei, eu cheguei atrasada. No meu primeiro dia que eu consegui chegar, que foi uma semana depois, já estava atrasada em todas as aulas. Eu cheguei ainda atrasada no dia. Eu abri a porta. Mas chegou tumultuando, fazendo amizade com a galera, porra. A Júlia já fez assim. Que mentira. Audaciosa, audaciosa ela, né. Eu fiquei amiga, assim, de um garoto ali rapidinho. Aí deu no intervalo, assim, qual é o seu nome? Então você é amiga pra sempre? Aí a gente ficou amiga pra sempre. Tá, beleza. Desde então, é inseparáveis. E aí veio pandemia. A gente trancou a faculdade. A gente trancou. E eu entrei na CAO em 2021. Tá. E aí eu era de uma outra turma. Aí a minha turma, ela se implodiu. Ela implodiu. Ela implodiu. E aí falaram, olha, tem que trocar de turma. Aí me deram opções. Eu não tinha ideia. Falei, bom, não tenho ideia de quem são essas pessoas, mas já que é pra mudar, vamos mudar. E aí eu fui pra turma delas. No, sem saber, no escuro. No feeling. No feeling, tá. Aí eu fui pra turma delas. E aí no primeiro dia, a Júlia veio fazer perguntas. E aí eu fiquei... Eu fiz perguntas porque eu e a Bel, a gente tem uma ligação, né? Sim. Tipo, a família dela inteira é paciente da minha mãe. Minha mãe é dentista. E eu fiz uma pergunta sobre a família da Bel. E a Bel meio que não gostou. Porque tudo bem também. Não gostar. Só me perguntando. Mas que tipo de pergunta? É como tá a sua avó? É, não. Tipo assim... Ou como é que tá o affair do seu tio? Não, é tipo meio isso. Era tipo meio isso. Não, era meio tipo assim... Ah, Bel, e aí? Fulano é paciente do meu tio, da minha mãe, não sei o que. E a Bel ficou tipo assim, essa menina sabe demais da minha vida. E aí ela meio tipo... Ah, então, e aí? E aí ela não gostou um pouco, deu um passo pra trás. E aí eu e Luísa, a gente ficou... Bom, essa menina, um pouco... É, arisca. Arisca. É a Bel com gato. Eu acho que a Bel com gato. A Bel é a arisca. A Bel é a arisca. A Bel é a arisca. E aí eu e a Luísa, a gente foi pra... Beleza, acabou isso. Esse dia acabou e aí no dia seguinte a Luísa não foi pra aula. Só que um detalhe importante dessa história é que eu... No primeiro dia, eu vendo elas dentro de sala, eu falei, eu vou ser amiga delas. Elas não têm opção. Vão ser. Tipo, não é uma escolha. É uma coisa que eu decidi. E assim, se não for por bem, vai ser por mal. Porque tem opção. Perfeito, perfeito. No segundo dia, a Luísa não foi pra aula. E aí eu falei, bom... Quem ficou muito amiga da Bel? É a minha oportunidade. Eu vi ali um claro. E aí a Isabel me ganhou. A Isabel me ganhou. A gente ficou muito amiga no segundo dia. E aí eu em casa, abri o story do Instagram. A história das duas juntas. Não, loucura. Não, não, você repetiu por falta. É, Luísa. Todas as histórias, ela faltou, ela não foi, ela chegou atrasada. Não, não, mas ela não faltou. Ela morava em Niterói, então... Não, quando eu conheci a Luísa, ela já estava morando na Marinha. Calma, mas aí já foi no segundo período da minha vida, que era uma outra justificativa de falta. Mas eu era muito queridinha pelos professores. Era. Você tem em todas essas técnicas. E a Luísa faltava muito pra trabalhar, vamos ser justas. É, não, a Luísa emendava um trabalho no outro, nunca estava com o tempo. Graças a Deus. Não. Graças a Deus. Nímiga do desemprego. Nímiga. Nímiga do desemprego. Gente, eu amei esse conceito. Nímiga do desemprego. E vocês acham que a amizade, assim como o amor, crush, etc, tem essa coisa de bater o olho e falar, aí, é a primeira vista, é ela. Tem isso? Cara, é mais visto com amizade do que com relacionamento. Eu também. Eu também, 100%. Ah, não, com relacionamento eu tô sempre errada. Eu acho que é e nunca é. Na verdade. Eu olho e falo assim, cara, infelizmente. Mas se a gente faz da vida. Aí dá dois semanas, eu falo isso. Acho que não é, não foi, não foi. Cara, quando eu entrei na faculdade, e eu acho que na faculdade, pelo menos no primeiro dia, tá todo mundo meio nessa vibe de preciso fazer amigo, preciso fazer amigo. E aí eu acho que as pessoas vão se unindo. Tipo assim, eu... Cara, e assim, trocar de turma é uma coisa muito ruim. Muito. Principalmente em faculdade de teatro, assim, a gente entra e a gente não tem... A grade é fechada. Então a gente faz todas as matérias com aquela mesma turma. Ah, quatro anos. Por quatro anos. Então você fica quatro anos convivendo com as mesmas pessoas todos os três anos. Mas eu acho legal, porque eu acho que faz um conceito de companhia de teatro. Sim, isso é muito bom. Pra faculdade isso é muito bom. Pro crescimento da turma isso é muito bom. É. Só que... Para as amizades, talvez. Não, só que isso pra mim se rompeu no meio do caminho. Depois de um ano e meio de faculdade... Com uma turma e do nada, do nada não, por causa da pandemia, porque, enfim, deu a calça. Coitada. A minha turma implodiu. Implodiu. Tinha muito pouca gente, teve que dividir. É, então, eu tive uma quebra nesse processo no meio, tipo, um ano e meio de faculdade. Eu tava super próxima das meninas da minha turma. E aí, do nada, tipo assim, eu olhei pro lado, tinha um menino da minha turma e eu falei... É. É. E ela hoje, ela tá morando na Espanha. Beijo, Luísa. É, Luísa, ela é ótima. Ela tá morando na Espanha. Veio Bel e Lu. Foi pra nossa turma. E aí, a Luísa não foi, a gente ficou muito amiga e, tipo, eu fui almoçar com a Luísa e a Luísa falou assim... Ah, então eu sou a nova melhor amiga, né? Ciumenta. Eu falei assim, sabe o que que é, Lu? Tudo, elas tinham 24 horas de amizade. Só queria que vocês focassem nisso. Eu falei, Lu, sabe o que que é? Sabe por que que você tá com implicância com a Bel? Porque ela é igualzinha a gente. Foi mesmo. E ela me deu dois tapas na cara e um cuspo. Porque ela é igualzinha a gente. E aí, no dia seguinte, dito e feito. Três separáveis, melhores amigas. É interessante. Eu tenho mais ciúme de amizade do que de namorado. Ela tem ciúme de tudo. Eu tenho ciúme, ponto. Eu tenho ciúme também. Eu sou do ciúme, tá? Eu sou do ciúme muito. Eu sou totalmente do ciúme. Eu sou mais tranquilinha. É que assim, eu me considero uma pessoa ciumenta, mas perto das duas eu sou tranquilinha. Cara, que horror. Gente, calma aí. Não é assim. Não, não é pra gente. Calma aí que não é assim, não é pra tanto, cara. Não me olha assim, desculpa. Eu sou capricorniana. É bom. Mas eu sou um terror de... Eu choro, eu tenho tudo em peixes. Ah, tá. É, ela é toda... Se você olhar muito não, mas eu adoro falar. É um terror, tipo assim, um terror puro. Mas eu juro que eu sou... Amiga, eu sou geminiana com acidente de escorpião. Lua em escorpião. Eu amo escorpião. Meu Vênus é em câncer. Aí me dá um... Dá. Uma coisa do Vênus. Meu Vênus é gêmeos. Eu não tava pedindo você, não. Você é ótima. Me podia. O quê? É, meu Vênus é gêmeos. O meu é touro. O meu é bom. É, eu sou touro com a acidente... Com Lua em touro. Você trai muito, Vix. Não, eu sou a pessoa fielíssima. É mesmo, é essa saurinha? Super, mas assim... Uma coisa é fidelidade, amizade e relacionamento. É. Claro. Falou de cima. Tu falou de cima e falou comigo. Cara, mas tem muito mais ciúme. Mas você não entende de nada? Não... Ai, um puto. Sério? Pode falar uma broma? Pode. Um puto entendo nada. Eu fingo que eu entendo. Eu entendo alguma coisa. Eu entendo alguma coisa. É. Mas então você tem mais ciúme de amizade do que de bofe? Eu tenho mais, cara. Eu não sei explicar por quê, mas eu tenho mais ciúme de amizade do que de namorado. Não, se meu namorado sai sozinho. Se meu suposto namorado, né? Fala, não. Para, você tá ótima. Se meu suposto namorado sai sozinho, posta uma história sozinha, eu falo, ah, legal. Se a Júlia sai, eu falo assim, onde você tá agora? Não me avisou por quê? Onde você está? E elas são as duas iguais. Eu tava conversando de alguma história que eu tive com a Luísa e ela falou assim, tá, mas vocês conversaram sobre isso antes sem mim? Por quê? Não, isso eu fico com a pistola. Isso eu fico com a louca. Porra, mas chegaram aqui. A Luísa falou assim, não, vou falar um negócio pra Júlia. A Isabel vai falar aquilo, aquilo o quê? É, isso não existe pra mim. Como assim, aquilo o quê? Isso não existe. Onde é que vocês falaram? Aí eu falei, onde é que foi isso? Eu odeio que duas amigas tenham conversa de WhatsApp e falam tudo comigo. Não, mas isso é uma coisa que, olha só, isso é uma coisa que elas têm muito mais. A gente tem um grupo e elas usam o privado. Que mentira, a Isabel mente. Isabel, você pode parar de mentir. É errado. Se eu quero falar alguma coisa com a Júlia, eu vou no grupo, marco a Júlia e falo com ela. Não, é verdade isso. É verdade, sim. A Júlia usa muito o privado. Não uso que isso. Porque tá falando isso que eu uso com você. Olha como é que ela é. Maria. Olha como é que ela é. Não é, Lu, não faça. Não, mas aí agora a Júlia perguntou, como é que vocês sabem disso que vocês conversaram que vocês não falaram comigo? Aí eu falei, a gente foi jantar juntos. Foi no Japa agora. Eu falei, por que não me chamaram? É, não, eu estava no Rock in Rio, Júlia. E daí tem que chamar, gente? É, eu acho. Você pode ir, não, não fala que não. Eu tô trabalhando no Rock in Rio. E daí, gente, não fala que não. Mas eu acho que tem que chamar. É, tem que chamar. Ou no mínimo avisar, falar, ó, a gente tá indo comer um hot rogurumê aqui. Não, ainda foi o rodízio. Errado. O que é isso? Errado, errado, errado. Não, e foi muito triste pra mim, que foi uma noite de domingo, fui eu, a Bel, e o namorado da Bel. Então eu fiquei lá, eu e meus pais, inclusive, foi meio chato. Não, foi super legal. Seus pais estavam também? Não. Ah, tá, que porra, a gente achou que porra, porra, que porra, que porra, porra. Achei que tava dentro de Serginho e Soraya, ia ficar muito puta. Não, imagina, imagina. E Jovana foi também, foi todo mundo e tal. Foi só eu e ele. E Jovana? A irmã da Luísa. Ah, tá. A Júlia também tem ciúme, brincadeira. E vamos lá, vocês são vocês três contra o mundo ou vocês têm um outro grupo maior? A gente tem uma expansão do nosso trio, que é o Felipe, que é o nosso, Fipa, um beijo, a gente te ama muito. Fipa, um beijinho, tá. Que é o nosso amigo da faculdade também. E na faculdade éramos nós quatro contra o mundo, somos ainda nós quatro contra o mundo, mas o Fipa agora tá namorando, aí ele tá vendo a lua de mel dele. Tá vendo a lua de mel. Faz parte. Não, deixa ele. Deixa ele, tá feliz. Faz parte. Fui a praia com ele ontem, fica legal. Não, e a gente tem a peça também, então, cara, acaba que os últimos tempos, eu, o Júlia e o Luísa, a gente se encontra muito pra trabalhar. É. Tipo assim, eu dou aula com a Luísa sábado. É. Então, tipo... Vocês dão aula de quê? Teatro. Que legal, onde? É, na Encena. É um curso de preparação pra musical, então é iniciação teatral pra musical. Que legal. E aí, fui chamada pra dar aula lá, levei a Bel, levei a Júlia, a Júlia deu aula comigo por um tempo, ela precisou sair, chamei a Bel. Eu sou assistente da Lua, entendeu? É. E aí, enfim... Assistente da Luna. Outro lugar que elas conversam sem mim, tá? Meu Deus, é uma loucura. Isso tá uma loucura. Que elas se encontram pra falar sem mim. Isso tá uma loucura. Aí, a gente tem a peça, segunda e terça, aí tem a aula sábado, então, tipo assim, chega quarta e quinta, fica assim, gente, chega. Vamos tomar uma cerveja, não? E essa semana a gente não teve peça, segunda e terça. Ah, mas foi a semana da pausa, e aí a gente não se viu. Foi ouvir. É a primeira vez que tá se vendo. Olha aí. Eu mandei no grupo, estamos todos de luto ou sou só eu? Ok, eu tô aqui. E aí, por conta da peça, a gente tá saindo muito com bem com a Carol também. Então, tipo assim, a gente bebe cerveja todos os dias depois de peça. Minha mãe te falando que não vai no começo do... A gente vai entrar em cena e a gente fala assim, hoje não tem chope, gente. Hoje não tem. Aí, da última cena, a gente fala, pô, chope. É porque, cara, a gente sai com a energia muito lá em cima. Aí, se eu for pra casa, eu vou aqui casa, minha mãe dormindo e eu aqui, ó. É. Bom bicho. Mas sobre nós três contra o mundo, isso é uma parada muito legal. A gente falou sobre isso lá, acho que lá na rádio, sei lá, quando a gente foi falar sobre a peça. A gente sempre coloca, a gente sempre tenta envolver as outras duas na nossa... Por exemplo, tinha esse trabalho que eu tinha que dar aula, tinha uma assistente, chamei a Júlia e depois chamei a Bel. Tive uma peça que eu não podia mais fazer, que eu fiz por duas temporadas, aí na terceira não ia poder ficar de data. Aí eu perguntei, alguma de vocês duas quer? Aí a Bel quis, aí fez no meu lugar. Tem trabalho de publicidade. Aí a Júlia quer fazer público, aí me chama, chama a Isabel. Isso é uma parada muito legal. Legal. A gente se envolve muito. É porque assim, eu acho que como a gente confia muito no trabalho uma da outra, então tipo, eu sei que indicando elas não vão deixar a desejar, sabe? Tipo, vão entregar o que as pessoas querem, né? Tem que ter muita confiança nisso. E quando a gente tem que fazer uma coisa juntas, a gente sempre se escolhe, porque a gente trabalha muito bem juntas. Exato, a gente sabe que a gente trabalha bem. Isso, acho que depois da peça isso se confirmou muito, assim, tipo, do nada a gente tá junto, a gente se olha e fala assim, cara, a gente vai parar de trabalhar junto nunca mais. É muito bom. Se Deus quiser, nunca mais. Mas, a menos que assim, tem uma briga, um puxão de cabelo, um negócio. É, isso que eu queria falar, porque tá aqui na minha pautinha, de falar de trabalhar com o amigo. Não tem uma hora que pode dar merda? Não, cara, tem e dá. Tem e dá. A gente tem, a gente não é as mil maravilhas o tempo todo. Inclusive, eu odeio essa imagem de, tipo assim, não vamos falar que amizade é, tá? Não, a gente tem sim. A gente briga. Vocês brigam. E tem dias que eu acordo virada, tem dia que a Isabel acorda virada, tem dia que a Luís acorda virada e a gente vai discutir, vai brigar. Ensaio várias vezes aconteceu. Tipo assim, a gente tá no meio do ensaio. Não é um carro, não é uma briga. Alguém fala, é, não é uma briga. Vai tomar no cu, te odeio. É, tipo assim, alguém fala alguma coisa que eu, porque eu tô irritada, entendi errado, peguei numa grosseria, aí eu já respondo numa grosseria. Aí fala assim, que isso, que isso. Aí fica dez minutos aquele cheiro de cu queimado, fazendo cena assim. Mas sabe uma coisa boa? Dá a sua fala. Dá a sua fala. Mas sabe uma coisa boa que eu vi no TikTok? Que assim, ai, trios não funcionam. Ou seja, ali um artigo. Graças a Deus que trios funcionam. Porque brigou duas, tem uma terceira pra entender. Claro. Gente, calma, pera aí. É a melhor coisa ser um tri. A terceira vem, joga uma piada, já dá uma amenizada. Já. Passa cinco minutos e eu falo, desculpa, chuchu. É, assim mesmo. É, entendeu? Quem que é a estressada? Júlia. A Júlia. Gente, que isso? Eu ia levantar a mão. Júlia. É um pouco Júlia. É. Eu acho que assim, as três... Eu sou muito metódica, eu acho. Eu sou muito estressada, cara. Eu acho que é imediatista. A Júlia é muito reativa, mas eu trabalho na terapia isso. O negócio é o seguinte. Ih, que aí? O negócio é o seguinte. Eu acho que as três têm um nível muito parecido de... Ansiedade. De fogo, assim. Só que a Júlia é a mais reativa. Então, se você fala qualquer negócio que pegar num calo ali, ela vem com três pés na tua cara. Talvez. Cara, mas eu tô muito melhor. Não, total. Para, as pessoas vão achar que eu sou. Não, tá melhor. Não, não é a docinha, fofa, chorona. Eu. É a Luísa. Mas quando quer também... É porque, na verdade, o meu... A gente... A gente... A gente... Vamos lá. É difícil. Mas é que assim, eu acho que... A gente falou sobre isso esses dias. Sim. A Júlia é mais... Aonde? Aonde? Você aponta pra ela e fala... A gente falou... E eu? O dia que eu tava nesse momento? A gente já falou sobre isso. Que você é mais grossa, reativa, quando a gente briga. A Isabel é mais debochada. E eu sou mais, tipo assim... É. Mas em 1960 você fez isso. Nossa, e é o que mais me irrita. Cara, eu sou os três. Eu sou a pessoa que tira do baú, assim... Não, mas peraí. Só me... Ai, gente, eu não guardo mágoa. A Luísa é muito assim. Eu não guardo mágoa. Eu não guardo mágoa porque eu esqueço. Mesmo. Às vezes eu tô brigando com alguém. Às vezes chorando por uma pessoa, um boyzinho. Aí eu falo... Não, mas ele é tudo. A Isabel fala assim... Mas lembra que ele fez isso e isso? Eu falo assim... Não, mas é porque... Como é que você lembra disso? Porque eu lembro de tudo. Eu não guardo mágoa de amizade, de briga de família, nada disso. Mas boy. E boy das minhas amigas, amor. Alguém tem que guardar. É. Nossa, eu super esqueço. Falo assim... Não, ele é ótimo. Então eu falo, não, ele não é ótimo. Ele não é ótimo. Ele fez isso e isso. Lembra disso aqui. Isso e isso. Eu sou lá, é verdade. Mas vou lá de qualquer jeito. Mas a Júlia também, ela é muito chorona também. Eu acho que você vai falar aqui mesmo. Eu choro muito. Todos os dias eu choro por isso. Mas eu acho que eu sou mais melancólica. Eu acho que a gente tem um lugar também de entender muito como a outra funciona já. Com tudo. Inclusive em briga. Então, tipo assim... Eu diria que quem mais arranca rabo são as duas. Sem dúvida. Sem dúvida, absoluta. Sem dúvida. E aí... E aí eu acho que, tipo assim, toda vez que elas têm uma discussão, eu chego na Júlia e falo assim, você sabe que a Júlia é assim, conversa, faz, acontece. Aí a Luísa vira. Não quer, não quer falar com a Júlia, porque... Aí eu assim, amiga, você sabe que a Júlia funciona A, B, deixa ela respirar e depois ela vai conversar com você. Mas as minhas brigas com a Luísa... Você é a pacificadora, a conselheira. Eu acho que eu sou mais mediadora. É. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Mas eu acho que só na relação delas duas, porque em relação a outras coisas, a Luísa é muito mais mediadora que eu. É. É. Se a Júlia briga com um boy, a Luísa faz esse papel. Você já quer que ela termine. Eu odeio esse cara e você tem que largar esse cara agora, porque eu falo pra Maria e falo assim, Mona, não é assim. Você é maluca. Mona, você é maluca. Eu não tô despeito. É. Isso é importante explicar, tá? Elas me chamam de Maria, mas esse não é meu nome. Ah, é. O nome dela é Isabel. É, a gente sabe. Eu tô sabendo. E ela chama assim Maria. É, total. Por quê? Porque Maria e Isabel. E aí virou só Maria, sendo que meu nome não é Maria Isabel, mas a Júlia botou a cabeça dela e aí. Eu gosto muito. É porque eu falava, ô Maria, ô Maria. De Maria Isabel. Que não é o nome dela. É bom falar em Maria Isabel. Porra, Maria Isabel. É bom. Não é meu nome. Porque só Isabel é curto. Eu tenho uma amiga que ela é casada com um menino chamado Marcos. Ela só chama ele de Marco. Aí eu, ficando amiga dela, que na verdade ela é amiga do meu namorado. Aí eu, Lu, por que você chama ele de Marco? Porque o nome dele é Marcos. Ela, muito melhor pra brigar. Ô, Marco! Aí ela fala assim, Marcos, que eu tenho o apelo. Marcos é muito melhor pra brigar. Marcos é maravilhoso. Ela só chama o marido. Ela é casada com ele. Ela chama ele de nome errado. Na frente dos outros. É maravilhoso. Cara, ela é louca. Não, e a minha mãe ama que elas me chamam de Maria, porque a minha mãe queria que meu nome fosse Maria ou Isabel. Então assim, é os dois, né? É Maria Isabel. E tem gente que pergunta, fala, ah não, vai você, Maria Isabel? Eu falo, não, vai eu, Isabel. É, a Maria, ela não vai pra mim. Entendi, entendi. E vocês são amigas há quanto tempo? Nós três há dois anos. É. Impossível. Gente, parece uma vida. É, eu entrei na turma delas no final de 22. Gente. Na verdade, não tem nem, fez dois anos agora, tipo agosto. Foi. É, e eu e a Júlia cinco anos. É. Desde 2019. Caraca, maluco. Parece muito mais, né? Parece muito mais. Na peça, vocês têm, vocês são outros estereótipos. O que vocês têm de parecido ou não com as personagens? Porque é Dadá, Gil e Aline. Cara, então, a gente escolheu, tipo assim, teve uma pessoa que me perguntou isso, inclusive, tipo assim, ah, é porque a peça do meu pai. E aí, a gente reescreveu. A gente, a base é inteira dele e várias piadas, só que a gente botou coisas nossas, vivências nossas, pra poder trazer mais pros dias atuais. E aí, me perguntaram, ah, se a peça do seu pai, por que você deixou a principal pra Luísa? Falei, gente, deixa eu te falar uma coisa. Por que não tem a principal? Vamos. É, não. A Aline, ela costura, realmente, a Aline costura, ela costura a história, porque ela tá escrevendo livro e tal, só que a escolha das personagens foi muito, tipo, a gente nem escolheu, a gente sabia que era pra gente, entendeu? Por quê? Cara, porque como foi que a gente, a gente escreveu também um pouco, um pouco não, mas, cara, antes da gente começar a escrever, a gente ia saber. Eu sempre quis a Dadá, sempre quis. A questão é a seguinte, eu acho que a gente se conhece, por mais que a gente seja muito amiga, a gente é muito parecida na vida, como atrizes, a gente é muito diferente. É, somos três atrizes muito diferentes. Tá. E eu acho que o perfil de atriz encaixou melhor no perfil de cada tipo de piada, entende? É, eu acho. Somos três atrizes muito diferentes, mas nos encontramos em vários lugares. Sim. Mas cada um tem a sua personalidade, o seu favoritismo com cada coisinha, sabe, no mundo da atuação. Você diria que você é mais engraçada, você seria mais a mestre de cerimônias e você seria mais a docinho das meninas superpoderosas. É, cara, eu acho que é isso aí. É isso. É, e as meninas, os personagens de amigas são exatamente assim. Tipo, a Dadá, ela vai, se apaixona por homem casado, ela vai, ela cai no papo. Marcelinho é o que tem bapho. É, sei. Ela vai, porra, ela gosta dele, mas ele tem bapho daí, mas ela gosta dele, ela é assim, entendeu? Eu tava na peça, no dia que você errou o nome do Marcelinho, foi a melhor. Foi maravilhoso. Foi a melhor, eu falei, cara, graças a Deus, ela errou, porque tipo assim, cara, eu não lembro qual era o nome que você tinha que falar. Era Márcio. Era Márcio. Era Márcio. E ela falou Marcelinho, aí a cara que ela fez, mano, eu tipo, passei mal de rir. E aí ela assim, Marcelinho, Marcelinho não, Marcelinho não. Cara, eu fui correndo de volta no palco pra abraçar. A matéia pirou, cara. A matéia pirou. Foi muito horrível. Foi muito, foi muito engraçado. Foi, cara. Nossa, eu juro, Luísa, eu senti que fosse comigo, assim, que você, bocha, né, nem que eu tô pegando Marcelinho. Foi muito bom, cara. Meu Marcelinho. Foi horrível. Aí depois eu falei pro diretor, falei assim, Neco, desculpa, errei. Ele falou, foi maravilhoso, pareceu que você foi talarica. Adorei. Aham, aham, aham. O Neco é ótimo. Ele falou, será que a gente mantém? Eu falei, não sei, eu, né, vamos deixar isso. Cara, foi tão natural. Foi ótimo. Foi perfeito. Agora, falando de talaricagem, tem alguma das três que é talarica? Não. Cara, se tem uma coisa que a gente não divide é boy. Porque tem gostos diferentes. Ai, eu acho que total. É. Tem total gostos. Quem é o tipão de cada uma? Ah, não, mas aí complicou. Aí complicou. Não, vamos fazer um pouco genérico. Ah, eu gosto de baixo, normalmente. Que locura. Moreno, bigode, tatuado. Tipo assim, eu não gosto de muito alto. Eu gosto de baixo, ou da minha altura, às vezes até um pouco menor. Ou um pouquinho maior do que eu. Essa é bem o meu estilo. O que seria do amarelo se todos gostassem do azul, né? Eu tô aqui falando de boy alto. Eu nunca escutei isso na minha vida. Eu não sei. O que seria do amarelo, né? Se todos gostassem do azul, né? E assim, cara, eu tô aqui martelando no negócio de boy alto, assim, há quatro temporadas. Aí vem uma e fala, eu gosto de baixo. Eu gosto de baixo. Cara, eu não sei se eu tenho muito um tipo, assim. Não tem, né? Eu acho que se você olhar todos os meus ex-namorados e o meu namorado atual, você olha e você fala assim... Cara, é verdade. Não tem um padrão. Eles são altos só? Cara, pior que não. Eu tenho um ex-namorado que é super ruim, um ex-namorado que é super baixinho. Gente, que loucura, né? Uma profissão. Você é uma camaleoa. Uma profissão em comum. Cara, eu só sei que eu não quero nunca mais namorar ator. Nunca mais eu quero namorar ator. Não é minha vida. Gente, é legal namorar atriz, tá? É, atriz. Meu Instagram. Mas é porque homem já tem ego alto. É verdade. Ator, então, gente, o ego é muito lá em cima. Depende, eu acho, gente. Fala aí. Ah, eu acho que ator é sensível. Eu acho que é. Ai, Luísa. A Luísa tem um tipo que é homem meio bicha. Ah, esse tipo é super comum. Eu adoro. Eu tenho uma amiga que gosta. Eu gosto de tudo. Outro dia, a Bel mandou no grupo de nós três. Ela mandou o Instagram de um menino. Falou assim, Luísa, eu tô trabalhando com esse cara aqui. Ele tem o número. E aí você abre o Instagram. Você não sabe se ele é hétero, se ele é gay, se ele é bi. Você não sabe. Isso é esse tipo. Isso me pega esse mistério. Você fala assim, será que você vai dormir comigo ou com o meu irmão? É uma coisa, sabe? Como vai ser isso? Sensacional. Eu acho que me pega isso. Tá, meio gay baixoto, não tem. Cara, a Bel é bem variada. Eu tipo atualmente é meu namorado. É, graças a Deus. O meu nome é dele? Bruno. Era o que tava na peça. Na peça. Essa história é muito boa. Essa história é muito boa. Eu namorava o Luciano. Eu posso falar o nome, pois ele é meu amigo. Beijo, Luciano. A gente namorava e aí a Bel tinha acabado de terminar o relacionamento antigo dela. Acabado não, calma aí. Acabado. Dia seguinte, amiga. Dia seguinte era o aniversário do Luciano. Ah tá, não. Quando a gente conheceram. Ah não, eu achei que era quando a Luciana morava. De São Cristóvão. E aí eu falei assim, amiga, vamos, não sei o que. A Julia tinha um jogo do Botafogo, eu lembro claramente até hoje. Por isso que ela não foi. Fogou. Por isso que ela não foi. Ganhamos ontem. Ganhamos ontem de São Paulo. Coisa ali, assim, teste pra cardíaco, né? Que foi no pênalti. Mas assim, ganhamos graças a Deus. E aí eu falei, Bel, vamos no aniversário do Luciano. Aí eu falei, não vou, amiga. Tô baixa astral. Terminei ontem. Tô triste. Quero ficar em casa. Vai sim. Falei, nossa, não precisa beijar ninguém não. Vamos curtir pra cima. Feira São Cristóvão, aquele caos, vamos. Convenci. Veio comigo. Cheguei lá, tomei três cervejas e falei, vamos beijar. E aí, eu lá, fazendo a pesquisa de campo ali, eu virei. Eu vi o Bruno, que é primo de primeiro grau do meu namorado. Ex-namorado do meu ex-namorado. Eita, boa noite. Na época, era meu namorado. Isso vai acontecer muito. Vai. E aí, eu virei pra ele e falei assim, trouxe uma amiga minha. Ela falou que te achou um gatinho, que é muito beijar você. Tinha falado nada, tá, gente? Tinha falado nada. Tinha falado nada. Muda calada. Aí, ele jura, quem é? Apontei e falei assim, nossa, bonitinha. Virei pra Bel e falei assim, primo do Luciano, te achou muito gatinha. Que é muito beijar você. Contei mentira pros dois. Eles ficaram a noite inteira. Inclusive, foi um perrengue pra ir embora, que eles não queriam se despedir nunca. Ficaram meses, aí se falaram um pouquinho, depois ficaram meses sem se falar. A gente comprou com ele. Eu digo que ele caga pra mim e ele diz que eu cagava pra ele. Porque teve uma vez que a gente se encontrou em Botafogo, depois de ter ficado já. E eu tava tipo assim. Os dois foram muito frios, assim. Não, ele foi um gelo. Ele foi uma pedra. E aí, eu falei assim, como assim que você não é meu fã? É. Qual que é o seu problema? A Isabela é assim, tá, gente? Tipo, qual que é o seu problema? Bonita e soberba. Olhando pra mim e dizendo, meu Deus, casa comigo. Você é minha imagina do mundo. Não, corretíssima. Fiquei chocada e falei pra Luísa. Acho que eu preciso ser um pouco Isabel. E falei pra Luísa, tipo assim, nunca mais vou ficar com esse boy. Por que que ele não me ama? Sabe? E aí, enfim. Pior é, a Vika assim, é. Não, eu tô totalmente de acordo. Eu tô com você. Eu tô totalmente de acordo. E aí, Luísa assim, calma, a gente não é assim. Se mais mulheres pensassem assim, a gente já teria dominado o mundo. Há muito tempo. Porque os homens pensam assim. Elas dizem que tinha que vender a minha autoestima encapsulada. Autoestima tinha que encapsular. Alô, Pfizer. Tinha que encapsular autoestima da Isabel e vender. É isso. Amiga, eu ia comprar um saco. Eu ia também, gente. E aí, o que que aconteceu? Eu ia ficar demais. A gente ficou um tempão sem se falar, porque eu fiquei muito puta dele ter cagado pra mim. E aí, a Luísa ia viajar no ano novo com os primos do Luciano. Aí eu falei, amiga, o que você tem que fazer? Ela falou, nada. Eu falei, vem comigo então, vamos lá pra casa dos primos do Luciano. Ela falou, o Bruno vai. Aí foi no carro, dirigindo o Bruno, meu ex-namorado, eu, Isabel e Felipe atrás. Felipe, o que é amigo nosso. Chegamos lá. A gente casou. Só um minuto. Eu vou ficar com os amigos dela, porque ela fala assim, eu não vou ficar com vocês, eu vou ficar com os meus amigos. Eu vou ter que ficar do lado delas, cara. Eu vou ficar com os outros amigos. Fica, eu posso explicar. É o seguinte, eu tinha combinado já a viagem, entendeu? Se eu soubesse que eles iam pra lá, sabe? Não, é porque a Julia sempre fala assim, vou ficar com os meus amigos. Eu falo, desculpa, e a gente é o que? Não, vocês também. Eu vou ficar com os meus amigos? Eu sempre levo vocês pro meu... Eu sei. A Luísa não pode falar nada, que sempre que a Luísa tá na merda solteira, eu sempre trouxe a Luísa pra dentro e ela sempre fez e aconteceu, entendeu? Ela fez a festa na Luísa. Ela fez e aconteceu. Ela fez a festa na Luísa. Entendeu? Então assim, não pode falar nada. A Luísa também ficou solteira, falei, vamos sair, vamos pra São Paulo, vamos embora. Não, a Julia é muito parceira, isso é inegável. Agregadora. Mas a verdade é que a Julia... Eu adoro o galerão. Eu adoro sair de galerão. Eu falo isso pra ela. Se tem uma coisa que ela tem parecida com a Dada, inclusive, a Julia tem muitos amigos. Ela conhece muita gente. Então, o ano novo dela sempre é com esses amigos de sempre dela. Tipo assim, isso não é uma coisa que a gente... Não, eu, inclusive, tinha planos com o meu ex-namorado e aí falei, bom, agora eu tô na merda, a Luísa vai fazer o que, a Luísa? E aí, enfim, a gente chegou lá na viagem, eu casei completamente. Aí casou, foi de casal. Aí um tempinho depois, abril, né? Foi abril? O quê? Você começou a namorar e eu terminei? Foi março. Porque assim, eu queria muito que a Isabel começasse a namorar. Pra vocês saírem os quatro. E aí você... E eu tava na merda, né? Eu tava assim, vamos quatro pra Niterói. Eu preciso arrumar um de Niterói também. É, arrumar um de Niterói igual a Luísa. E aí eu terminei numa sexta e eles começaram a namorar no sábado. Não é mentira. É literalmente isso que aconteceu. Isso foi o olho meu. Sabe o que que é? A gente diz que o universo não permite que as três fiquem solteiras ao mesmo tempo. A gente nunca ficou... Porque se acontecia, acontece a catástrofe. Catástrofe mundial. Então deixa eu entender, agora você tá namorando, vocês duas estão solteiras? Eu tô solteira, tá enrolada. É, obrigada. Eu não tô namorando, mas também não tô solteira. A gente tem então os três... A gente tem os três estados. Os três estados da Luísa falou isso ontem. Os três estados da vida. Tem a namorandíssima, a solteiríssima e a que tá ali meio camelá. Namorandíssima há quanto tempo? Tem seis meses. Solteiríssima então há seis. Seis meses. Não precisa fazer essa conta. Essa conta é maravilhosa. Beleza. Caraca. E como é que tá a vida de solteira? Cara, eu tava... Antes eu fiquei sofrendo um pouquinho, tipo assim, porque eu sou muito canceriana. Eu sou muito namoradeira. Eu amo estar com alguém. Luísa é carente. Quantos anos vocês têm? Desculpa. Eu tenho 23. Carente de... Desculpa aí, gente. Até saiu um catarro aqui. Ela falou carente, não saiu um catarro na hora. Falei, peraí. Edita isso aí. Corta isso aí. Não é carente, amor. Não é isso, gente. Não é. Não é. Quem falou isso? Quem falou isso? Eu tenho 23, 24 e 22. Só mais velha. A gente é uma escadinha. É. A gente ama. Mas eu agora tô amando minha vida de solteira. Tá. Achei que você ia falar que tava amando. Eu ia falar revelação. Não, eu tô amando minha vida de solteira. E eu não quero estar com ninguém agora. Eu quero muito ficar sozinha. É. Não quero estar namorando absolutamente ninguém. Só se for ali um chai suede que falou, ah, isso aqui eu te achei bonito. Fala assim, ah, então... Miga, eu acho que ele é casado. Ele é casado. Ele é casado. Não, mas pode ser ele e ela. Imagina. Eu ainda fui no filme de jogo. Que nem Diogo Nogueira e Paola Oliveira, né? Ah, não fala. Vai falar. Tocou no Sunset. Gente, nem me chamou. Nem me chamou. E a Paola tava em Paris também e não me chamou. Perdendo o passaporte. Você viu essa preta? Eu vi. Ai, gente, eu vi. Ela perdeu o passaporte na imigração de Paris e ficou presa no aeroporto. O que que eu faço? E ele lá no Instagram. É. E ela desesperada. Não sei o que. Olha. Vamos responder umas perguntas da audiência? Vamos. Então tá, vamos lá. Situação chata com as minhas amigas. Metade do grupo namora e metade está solteira. Isso é ótimo. As que namoram só perguntam da vida das solteiras, dos dates e tal. Acham que namoram só... Desculpa, eu tenho astigmatismo. Qualquer mini evolução já botam expectativa. E esquecem que ser solteira não é ter date toda semana, que tem mais coisa na nossa vida acontecendo. Você percebe que a menina que escreveu tá com um pouco de raiva. E ela é a solteira. Exato. E fui eu que escreveu o dia. E as solteiras torcem pela outra, mas sempre com aquele medinho de ficar sobrando se a outra começar a namorar. Pode ferro. Parece que todo mundo quer deixar o seu time maior e esquece os outros interesses. E aí, o que vocês acham sobre isso? Cara, eu acho que assim... Eu acho que eu tô com ela independente. Eu também. Eu acho que é muito chato essa pressão de quando você tá solteira de ficar tendo que namorar. É. Tipo, isso é muito chato das pessoas criarem expectativas. Mas eu sinceramente acho que eu não passo muito por isso, assim, tipo, no sentido de amizade mesmo. Tipo, as meninas, zero tem essa... Vocês tem grupão de amiga mulher? Da escola ou alguma coisa assim? Você tem? Como é que é? Metade namorando? É, todo mundo namora, na verdade. Todo mundo namora? Todo mundo namora. Hoje em dia, só. Eu, Sofia, eu que tô ali, Sofia, Marina, Vivi... Já falou com a outra pessoa. É verdade, metade, 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 metade. Eu tenho um grupo que três namoram, três ou quatro namoram. Mas assim, eu não tenho esse tipo de relação. Não, eu fiquei desesperada quando eu terminei. Fiquei desesperada. Porque é isso, assim, eu sou muito... Eu gosto muito de estar com alguém. Tá. A primeira vez que eu entrei na terapia, eu tratei sobre o medo de ficar sozinha. E eu comecei a ver que eu debruçava isso sobre os meus relacionamentos. Então, às vezes, eu namorava o que eu nem queria namorar. Entendi. Mas é que eu não queria estar sozinha. Já passei por isso. E aí, quando eu terminei agora, eu fiquei meio desesperada. Ou, às vezes, você adiava o término. Exato. Eu acho que não é nem namorar porque você não queria namorar. Eu acho que nem é isso. É adiar o término. Deixar de ter... Tipo, ficar com a pessoa muito mais tempo do que... Por medo de ficar sozinha. Mas eu bato muito nessa tecla, gente. Terminar é muito difícil. Não, é. Muito. Fiquei desesperada. Que coisa chata de fazer. Namorando. Desagradável, né? Gente, e eu sofro, choro. Eu também. Mas aí, eu tava namorando, enrolada. As minhas outras amigas, a Camille, namorando. Caio, namorando. Todo mundo namorando. Eu fiquei assim, gente. Acabou. Não, e o Felipe começou a namorar mais ou menos na mesma época que eu. E o Felipe nunca tinha namorado. O Felipe era tipo assim, exemplo de solteiro. Ele era exemplo de solteiro. E aí, agora ele tá... Amando, está amando. Eu falei, gente, tô só a violência. É menino ou menino? É menino, Vini. Gente boa. Calma, tranquilo. Então pode entrar no... Pode, super. Não, o Vini trabalha muito. Ele é veterinário, ele dá plantão. E eles estão caseiros. Eles estão muito na lua de mel. Eles estão muito na lua de mel. Tá no começo. E é primeiro relacionamento do Felipe. Tá, então deixa ele. Então, ele tá tipo assim, deixa ele com o tia. Daqui uns seis meses, a gente volta a conversar com ele. É, a gente fala sempre. Não, teve um dia que a gente saiu. Ele chamou, inclusive, hoje a gente vai pra ir pra pra praia com o Vini. Ah, entendi. Ele, teve um dia que a gente vai tomar um chopp, ele levantou no meio e falou, gente, vou ter que comprar no mercado umas coisas, vou fazer uma sopinha pro Vini. Sabe, é muito tipo, é tipo uma lua de mel. Fazer uma sopinha, lua de mel. Mas vocês acham que tem essa parada das namorando pressionarem as solteiras? Porque, genuinamente, às vezes eu pergunto sem a intenção. Eu namoro. Cara, eu não me sinto pressionada. Às vezes eu pergunto. Quando as pessoas perguntam, e aí, conta aí o negócio. Sabe o que eu acho? Eu acho que é mais uma vontade de saber das vivências por outra pessoa. Cara, eu tenho que entender também que, às vezes, essas coisas estão na nossa cabeça, sabe? Às vezes a gente se pressiona, e acha que não, e aí fica depositando isso nos outros. Também acho. Mas sabe o que eu acho também? Eu acho que nós três, a gente é meio piranha-nata. Tá. Mãe, é brincadeira. Mãe, é uma coisa de viada. Faz parte. Independente de namorar ou não, somos, no fundo. Então a gente sabe o que a outra solteira tá passando. Então a última coisa que elas botam é pressão pra namorar. É. Elas falam assim, gente, vive, vive por mim, vive por nós. É, vive por nós. Entendi. A gente, nós três, independente do status de cada uma, quando a outra tá solteira, é igual um demôniozinho que fica aqui, ó, beija, 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 beija ele. Não, beija ele não, beija ele e um amigo. Não, beija ele e um amigo e o outro ali. Não, beija, 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 entendeu? É assim. Vocês, então, saem pra night e passam o rodo. Já teve uma época aqui. Teve uma época aqui. Teve uma época aqui. Hoje em dia a gente tá... A Luísa, não posso falar por ela, mas... Eu e Bel, eu e Bel, comedidas. Não, eu sou casada. É, casada. Eu também, eu também não... Ai, eu não sei o que que eu acho. E quando mistura amizade e relacionamento? Luísa, fala pra gente. Pode amizade colorida? Pode começar a pegar o amigo? Como é que é? Gente, eu acho que não funciona. Eu também acho que não funciona. A Luísa acabou de viver que não rolou. Pra você funcionou? Funcionou. Você tinha um amigo? Tinha um amigo que rolava de vez em quando e é um amigo. Tipo, até hoje. Mas eu também tenho. Nunca teve uma pinta de sentimento. De nenhuma das partes. De nenhuma das partes. Pra ele também, não? Nenhuma das partes. Se eu encontrar ele amanhã na rua, a gente vai ficar horas conversando, brother. Não, mas eu também tenho. Vocês conhecem. Tem um que é um amigo meu também, que a gente tem uma amizade colorida. Você sabe o que é? Aqui ó, aqui a letra aqui embaixo da mesa aqui, ó. Ah, sim. Super funciona também. Super funciona. Mas eu nem considero uma amizade colorida, porque... É mais amigo do que colorido. É mais amigo do que colorido. Agora, amizade colorida mesmo, eu acho que não funciona. Eu também não. Eu acho que não, porque eu tenho um problema. Não é muito sério, porque eu me apego muito às pessoas. Então... E aí você acaba... Eu acho que aquele momento que você vive como um casal, que é aquele momento dentro de casa que você vive como um casal, pra mim é... Ah, mas isso não tem... Isso pra mim não é amizade colorida. Ah, entendi. Entendeu? Pra você chegar lá, vou lá, o show, tchau. Nem dormir junto. Ah, eu dormi junto. Gente, o erro é dormir junto. Não, não. Não. Amiga, mas aí é isso. Aí começa a sentir um negócio. Não foi você, mas foi o outro. Eu já dormi com esse meu amigo colorido, sem transar, assim. Peraí. De colchinha? De colchinha. Só um minuto, esse cara era ficante dela. Não, juro que não. Não, é. O que você está falando? Não, gente. Você viveu isso já? Ficar dormindo com o amigo sem transar? Não, não é ficar dormindo. É tipo assim... Então, pensamos... É uma vez a outra? Não, tipo assim, por exemplo. Um dia eu fui pra lá, que ele tinha pedido ajuda pra gravar um negócio de... De cantar e tal. Grava um negócio de cantar. Então você está dando muita filha. Muita informação. E aí ficou tarde. E aí eu dormi... Isso acontece muito. Mas ele não aproveitou pra transar um pouquinho? Mas beijou? Não, eu não quero. Não, tipo assim, às vezes é só uma concha. É loucura. Pra mim eu não consigo, gente. Uma concha sem beijar? Ah, é mitos. Ah, é muito bom isso, gente. De colchinha? Aí eu ligo pra Júlia, gente. É, eu ligo pra Júlia. Mas a Júlia agora não pode. A Bel também agora não pode. Não, mas eu sempre durmo com você quando você me liga. É verdade. É, e se eu precisar voltar de Niterói de Uber pra dormir com você, eu volto. Que mentira. Que verdade. Que verdade. Nossa, me chamou de amiga de merda. Você não é. Você é tudo. Ela iria. Eu nunca vou deixar essa vontade de Niterói. Mas se você não é pedir, porque você não é sem noção. Se eu precisar, ok, agora pra dormir de colchinha. Não, amiga. Se a Júlia tá viajando, você liga e fala assim, amiga, eu tô na merda. Vem dormir comigo. Ah, não. Tudo bem. Óbvio. Chorando, óbvio. Mas às vezes eu só quero. Mas aí também, às vezes, Luísa, você também fica na sua, então. Entendeu? A gente não pode tudo o que a gente quer. Quem quer tudo não tem nada. Já falei? O Zé Bel sempre falou isso. Gente, o que é isso? Virou um roast? Virou uma intervention. A gente vai estar mais um intervalo. Brincadeira. Eu tô contigo independente. Obrigada. Então vamos responder essa pergunta aqui. Estou gostando de um cara e somos muito amigos. Ele terminou há pouco tempo. Conversamos 24 horas por dia e ele não quer voltar com a namorada de jeito nenhum. Mas ainda está sentido com a situação. Já soube que ele ficaria comigo. Tô confusa com isso de amizade versus relacionamento. Pula fora, pula fora, pula fora, pula fora. Bloqueia no WhatsApp porque vai dar problema isso aí. Mas é amigo dela, é amigo. Não, mas pula fora. Não precisa bloquear. Gente, olha só. Isabel é radical. Não precisa bloquear. Você entende o que eu vivo? Para de conversar. Cara, eu esponho as minhas relações e o que eu tô passando. Isabel fica assim. Meu, dá um soco na cara dele. Não, calma, não é assim. Gente, não precisa bloquear. Mas para de conversar 24 horas por dia. Para. Não fica com ele. Vai dar vontade. Vai virar paixão. Aí vai beijar e vai... É. É verdade. Não fica. Eu super ficaria, mas eu não... Eu também super ficaria. Eu super ficaria, mas eu não acho legal fazer. Eu ia com ele pra falar que eu não ia ficar e eu ia bem gostosa e a gente ia ficar. Cara, você tem uma chupa. Não, olha só. Na moral, dentro de você não tem um pingo de caráter. Não tem. Não tem um pingo de caráter. Eu acho que pode até ficar, mas para de conversar. Eu também acho. Se for pra ficar, não conversa 24 horas com você. Não, mas conversa 24 horas. Oi, bom dia. Tá comendo o que? Ah, é arroz. Não, gente. Não tem isso. Não, só conversa com o ficante. Não, ele tá debruçando nela, uma parada que é da... Não, e olha, ela falou que ele tá sentido ainda. Gente, é receita pra dar merda. Ela ainda sabe, não faz isso. Na teoria, pula fora. Se não tivesse certeza, eu não teria feito a pergunta. Pula fora. Na dúvida, pula fora. E essa situação aqui... Eu aprendo muito com você. E essa situação aqui, somos amigos há anos. Tá. Ficamos uma vez e ele não disse mais nada. Tenho interesse, o que eu faço? Ué, vai lá e beijando. Eu acho que ela tem que abrir o jogo. Calma aí, gente, calma aí. Repete aí, por favor. Somos amigos há anos. Somos amigos há anos. Ficaram uma vez. Ficamos uma vez e ele não disse mais nada. Tenho interesse, o que eu faço? Abre o jogo. Ela quer ficar de novo e ele não quer. É só ficar ou você tá apaixonada? Tenho interesse. Ai, gente... Ah, então... Não, tudo bem beijar. Beijo. Chega no ouvidinho dele e fala... Não. Dá um beijinho. Não, é só. Fica mais umas três vezes. É, é. Vê qual que é. Se se interessou love, aí eu acho que... Sempre pula fora. Cara, é o seguinte... Como é que ela namora tanto? Não sei, brother. Mano, você é... Mas é que eu pulei fora de muita coisa. Esse demorado, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha. Ele bebeu, aí você bebeu com... E se for... É, se não beber, fodeu. Não vai dar certo. Não vai dar certo o que eu vou falar. Se for menor de idade, não é. Aí, sabe... Da primeira vez que eu te beijei... Você aponta e fica assim, celda, mas rindo, mas rindo, ó. Olhou aqui. Cerveja na mão aqui, ó. Não, se ri assim, eu não beijo. Não, é, não ri não. Não ri igual um porinho ainda não. Aí você, a cerveja na mão, você fica assim... Fala uma frase bem boa. Tipo assim, cara... Bora? Não. Eu acho que você não fala... Não fala nada. Chega mesmo. Fala uma frase bem boa. Cara, bora. Cara, chega beijando. Chega, fala... E vai beijar, vai ser... Não chega sim. E vai beijar, vai ser ótimo. Mas vocês têm que lembrar que ele não falou mais nada. Ele sumiu. Mas tá tudo bem. Eu uma vez fiquei com o amigo da Júlia... Ah, é? Tem isso também de ficar com o amigo da Júlia. Fala logo, já falou. Não, fala aí, fala aí. Eu uma vez fiquei com o amigo da Júlia, a gente ficou uma vez só. A gente nunca mais falou sobre isso. Nunca mais. Mas eu tenho situações que... Até hoje não, porque eu não fico mais com ninguém. Mas assim, tem situações que... Do meu passado, que eu ficava com pessoas que eu convivia. E aí, tipo assim, mas era só de brinx. Era brinx. Era só de brinx. Era só de brinx. É só de brinx. Gente, beijar é um esporte. Cabe a você que é do jogo, não. É, não. Mas ela tem interesse diferente. Ela tem interesse. Ele pode ter ficado de brinx. Mas ela tem interesse a ficar ou ela tem interesse de namorar? Isso que eu quero entender também. Vamos trazer ela aqui? Mas ela não tem interesse em ficar? Essa é uma boa resposta. Chega num samba, você vem beijando. Só que tem interesse em love, love. É melhor desencanar. Mas e se não tem o samba? Ela chama ele pra sair? Não. Não. Que isso? Não. Ela não manda uma mensagem assim. Oi, fulano. Tudo bom? Tá muito de ressaca ainda? O que você vai fazer sábado? Tudo bem. Não, tudo bem. Tudo bem. Não, tudo bem. Mas não me venha com oi. Vamos tomar um açaí. Eu tenho vontade de matar. Se me chamar pra tomar açaí, eu não vou. Cara, na moral, não tem como. Ai, vamos ali comer. Não. Cara, tomar açaí é sinônimo pra... Vamos transar agora. Não. Gente. Não, tomar açaí é sinônimo pra ter DR. É sinônimo pra ter DR. Tipo assim, vamos tomar um açaí. Não, vamos tomar um açaí no lugar que tem perto da sua casa. Meu Deus, isso aconteceu comigo. Isso é sinônimo de DR e depois sexo. É DR com sexo. É DR com sexo. Açaí com perto de casa. Vocês me avisaram isso anos atrás. Desculpa, Luísa, agora que eu tive esse insight. Luísa, eu não era família. Que loucura. A gente perdeu muita coisa porque Isabel não era nossa amiga. Se você não era nossa amiga antes, talvez a gente não passasse por muita coisa que a gente passou. É verdade. E vem cá, a inspiração dos boys da peça... Ah, não fala disso não. São histórias de vocês. Tem e tem que não. Tem que não, tem que sim. Tem de vocês. O Rhythm, por exemplo, é do texto. O Rhythm é o... Meu pai que escreveu, meu pai que escreveu. Tá, o Rhythm é maravilhoso. É 100% nosso. Qual é o Rubens? É o flamenguista. É o meu favorito. É o que rima. É o meu favorito. A gente escreveu ele de uma maneira. Aí o Neko, o diretor falou assim... A gente fez uma leitura com o Neko e ele falou assim... Cara, esse cara tem que ser o cara mais escroto do mundo. A gente falou... É, então tá o meu favorito. E aí a gente reescreveu ele inteirinho. Tipo, existe o Rubens no texto original, mas ele não é desse jeito. Ele dá uma pinta, só não aparece nada demais. Tá. Mas aí ele vira um date da Jill no final. E ele é um cara muito babaca. E a melhor parte disso tudo é que as rimas não existiam. Ele era só um cara que saía do Maracanã e ia, como ele diz, esvaziar. O Bernardo, um belo dia no ensaio, vira-se pra mim e fala... A tarde estava linda, a noite será bela. Vou dar um beijo na minha donzela. E aí eu falei, eu não vou conseguir fazer essa cena nunca. Assim. E aí ele foi fazendo rima nos ensaios. Calma aí que eu tô rimando quando ele falou isso. Mas ele não tá vendo que eu tô rimando, ele não tá vendo que eu tô rimando. Exatamente. Cara, e sabe qual é o pior? A gente tem um problema seríssimo agora que a gente fala tudo nessa entonação. Então alguém fala alguma coisa que a gente acha legal, a gente faz lacrê. Já vi que é do tipo militante. Cara, é uma merda. Muito bom isso, né? É uma merda. Eu nunca consigo fazer aquela cena. Nunca. Eu rio muito. Sabe o que eu gosto muito também? É o... O peixinho. Tá muito bom, agora eu vou meter. Quando ele fez isso, eu... Ele é meu fave. O peixinho é meu fave. Porque é o estereótipo do carioca, né? Exato. É maravilhoso. O peixinho é nosso amigo. Quem não tem um amigo peixinho, gente? Quem não tem um amigo peixinho? Porque muito se fala do estereótipo do paulista. Yes. Que é aquele primeiro. É, mas ele já existia no texto, mas a gente botou o sotaque paulista. Mas o homem importado em si já existia. A gente mexeu em algumas coisas que nós tratamos. É, tipo, falar sobre... Feedback, meio... Isso, e falar sobre bebida na balada, aquele pé de combo. Mas, assim, era um cara de importado. É um rei do camarote. E uma coisa que poucas pessoas sabem, é que o texto já tinha esse homem importado com o homem paulista. E quando a gente resolveu adaptar, a gente tirou o homem paulista e colocou o homem eco bag. Um outro carioca. O homem eco bag. Tipo o homem zereze. Claro que eu conheço o homem carioca. Só que a gente não quis usar o homem eco bag. É, só que a gente não quis usar o homem zereze. A gente falou o homem eco bag. A gente escreveu inteirinho sobre o homem eco bag. A gente usa linda, que ele vai no treme-treme, usa shortzinho curtinho. Lebo Cobes, que no meio do samba. Exatamente. Ele cita breche pra você, assim, o cara do chato. Depois de ser trans, ele vem um luz do sol. É, e ele pegava o violão. Isso. Mas aí o Neco falou, tipo assim, cara, eu acho que não é nesse lugar. Eu acho que poucas pessoas vão pegar essa referência se a gente for fazer alguma coisa, tipo assim, sair do rio. É o esquerdo macho. É o esquerdo macho. É o esquerdo macho. Aí, realmente, se a gente for pra, sei lá, pra outro lugar do Brasil, ninguém vai pegar. É muito regional, talvez, essa referência. Não, e também tem a questão da idade. Porque o homem importado, por mais que ele esteja trazido pra atualidade, o homem importado é isso. A minha mãe pega. A minha avó pega ref total. Agora, o homem é comé, comé, e não vai super recente. Não é todo mundo que vai pegar, entendeu? É, a minha mãe pega, por exemplo, porque tem aquela ref daquele filme, Muita Calma Nessa Hora, que foi o Marcelo de Meus Equipamento. Claro, é o nosso filme favorito. Claro, é maravilhoso. A gente ama. É o filme favorito do meu pai. Meu pai sabe as falas. Ele é viciado nesse filme. Esse filme é fantástico. Esse filme é fantástico. E tem os meus equipamentos, cheios de vomito. Exato, cheios de vomito. E aí, cara, é uma ref que geral pega. Exatamente. Não, e assim, a gente tem que sacanear outras pessoas, né? Não dá pra sacanear só o carioca. É. É isso. Todo mundo merece. Todo mundo merece ser sacaneado um pouquinho. É isso. E as minhas amigas que saem com esse tipo de boy, é porque esse é, por exemplo, Ah, Isabel, qual o seu tipo? Esse tipo de boy não entra na minha vida. Vocês preferem, calma aí, esquerdomacho versus heterotópico. Esquerdomacho. Eu prefiro heterotópico. Eu prefiro demais. Cara, é porque esquerdomacho pra mim é mais malvado do que heterotópico. Pra mim também. Porque ele é o lobo fantasiado de vovó. De ovelha, exato. Ele tá com a fantasia da vovó. Pra mim é a mesma coisa. O heterotópico, ele vem de lobo. Ele vem de lobo, exato. Eu sou merda. Ele vem de uma parada. Quem quer? Eu sou merda. Ele corresponde ao que ele vem. Esquerdomacho não, amor. Cara, a Luísa e a amiga dela fizeram um vídeo que eu falei, cara, tinha que postar esse vídeo na internet falando sobre isso. Eu e a Gila Varga, que é diretora de movimento da peça, inclusive, que é muito amiga minha. Porque elas já frequentaram muito um lugar muito heterotópico, que é o Aldeia e Bosque Bar, que a Luísa Solteira agora tá nesse lugar. Isso, você deve estar encontrando a minha irmã direto, então. Eu acho que eu vi ela na aldeia. Ela tá sempre lá. Falei com ela, eu acho, na aldeia. Meu namorado, a gente tem um grupo, eu, ela e meu namorado. Ele já manda assim, como foi quintal de casa ontem? Ela faz todo sábado. E aí depois a Luísa também frequenta um pouco da galera agora, tipo um pouco que faz um sarau, que faz um negócio. Sim, é. E aí ela pega esses dois e ela compara. E é muito isso que você falou. Não tem como. A gente foi num show outro dia de uma galera muito alterna, assim. Cabeça, galera. Muito cabeça. Eles falam, você na gente. Porque a letra da música você não entende porra nenhuma. Tem que ter um gemismo, meio uma. E aí a galera sentada no chão, e aí um violão pandeiro, e aí um negócio, um chucar atrás de você. E aí depois vira uma... É quase imersivo, né, Luísa? Uma paradazinha. E aí o boy, ele olha pra você, você sabe que ele quer te pegar. Mas ele não vai pra você. Não. Porque ele é muito culto. Porque depende do boy. E também direitos iguais. Você tem que vir até ele, entendeu? Não, depende muito do boy, gente. Ele nunca invadiu o seu espaço. Às vezes eu quero que você invada o meu espaço. É, é. Às vezes eu quero um xingamento aqui baixinho. Porque na hora... Luísa, sua mãe tá assistindo. Eu acho que ela tá... Ela tá correta. Não, gente, mas olha só. É porque seria muito hipócrita da minha parte, dado o meu histórico, se eu sento aqui e falo que eu prefiro um heterotope. Eu acho que eu nunca fiquei com um heterotope da minha vida. Tipo assim, heterotopizão mesmo? Não, só no meu estampo de 14 anos. Mas, gente, rapidinho. A gente tem o estereótipo do esquerdo macho e o estereótipo do heterotope. E a gente tem todo mundo flutuando no meio. Exato. Tem uns que estão mais pra... Exato. Exato. Esquerdo macho. Mas se você pegar o meu est... É porque assim... Os meus estão mais pra um heterotope, eu acho. Não, perdão. Os meus estão mais... Você acha? Com certeza absoluta. Você é heterotope. Você tá muito maluca, desculpa. Ah, é? Ah, tá. Desculpa. Cara, os meus estão mais pra esquerdo macho. E o estereótipo é saudável também. É isso que eu tô falando. E o boy pode ser lixo ou saudável independentemente. Exato. O que que torna um boy lixo pra vocês? Eu acho que é uma pessoa que não é... Transparente. Então, assim, é que chega na sua frente, fala umas coisas e aí atrás, os amigos falam outra coisa. Eu acho que é um cara que não é bacana de você se relacionar. Independente, tipo assim, não estou falando no âmbito namoro, assim. Às vezes vocês estão ali só ficando. E é isso mesmo. E ele consegue ser escroto mesmo assim. Mesmo assim ele consegue ser escroto. Porque, assim, não ter compromisso não quer dizer não ter responsabilidade, sabe? Eu acho... Pega esse corte. Não ter compromisso não quer dizer não ter responsabilidade. Eu acho que não é porque você não namora que você não tem responsabilidade para com a outra pessoa, sabe? Exato. São relacionamentos. É. Independente, sabe? Em todos os âmbitos possíveis. O nome é relacionamento. Então, se você está ali se relacionando com outra pessoa, existe uma responsabilidade ali, sabe? Nossa. E é muito chato quando você não tem. Pega esse corte. Caraca. E é aí que eu acho. Lacrô. Como é que é? Lacrê. Lacrê. E é aí que eu acho que entra a coisa do esquerdomástico às vezes ser pior do que o heterotópico. Porque eles fingem que são transparentes e não são. Eles vendem uma imagem. Entendeu? Eles vendem uma imagem que eles não são. Mas, assim, cara, eu acho que... Sei lá. Eu tenho um problema sério com compreensão, assim. Tipo, eu acho que a pessoa tem que ser... Eu sou uma pessoa muito compreensiva. Eu me acho uma pessoa muito compreensiva. Se eu tiver errado. Você é assim. Eu acho que eu sou uma pessoa muito compreensiva, assim. Eu acho que tudo é válido. Desde que seja tudo, como a Júlia falou, conversado e transparente. Combinado não é caro nem barato. Então, assim, a gente tem que saber não só falar o que a gente pensa, mas compreender o que o outro pensa também, sabe? Não adianta você ser transparente, mas você ser totalmente contra o que a outra pessoa está te dizendo. Tipo, vamos achar um consenso aqui no meio, porque senão a gente não vai se encontrar em nenhum lugar, entendeu? Então, tipo, se você tem vontade de estar junto, você tem que, além da transparência, ter a compreensão. Perfeito. Eu acho que a chave, pra mim, é responsabilidade afetiva. Acho que é resumo, assim. Mas pra mim é... Apesar de, tipo assim, essa palavra caiu tanto num... É, caiu num clichê. É que nem lugar de fala. Faz todo sentido, mas agora todo mundo fala. Caiu num clichê. Mas clichês são clichês por um motivo. É isso. Nada é clichê a tua. Ai, lacre demais. Lacraniana. Ela tá lacraniana hoje. Lacraniana me pega muito. Lacraniana. Não gosto. Chuva de lacrê. E o que que vocês acham que, tipo assim, um sinal claro de que o cara é um bosta? Tipo... É, quando ele faz o número três assim. Se ele fala pra você assim... Que idiota. Cara, quantos você comprou? Ele falou três. Você fala... Mas é que eu faço isso. Não, Isabel. Quem faz... Eu sou esse tipo. Você seria o pior dos homens. Eu sou esse. Então, eu faço três assim. Se a pessoa faz três assim, corre. Não, mas às vezes eu conto assim. Eu também. Eu sempre conto assim. Então, um, dois, três. Mas se você fala, faz o três, eu faço o cinco. Faz o três é muito bom. Faz o três. Faz o três. Que geral sai assim pela rua, né? Faz o três. Faz o três. É. Mas é que eu acho que... Ah, compra três negócios não pra mim. Não. 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 Você não faz isso. Você não faz isso. Você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui pra mim e eu vou botar aqui dentro, no modelo da obra. Igual criança de 15. Você pode fazer você. Eu tô na dúvida. O play-son, as vezes rola. Não. O play-son. O play-son. O play-son. O play-son. É que se fizer um play-son, eu já vou ficar com muita vergonha. Um, dois, três, Carol. Exatamente. É um play-son. Não, é o play-son. Você não conta assim, Gi, ó. Gente, eu falei uma vez pra ela, eu falei duas vezes pra ela. Quando eu falei a terceira. Mas eu fiz um vídeo sobre isso. A gente só usa a contagem aqui quando é pra dar bronca. É verdade. Um, você não lavar a louça. Dois, você não arrumou sua cama. Normalmente é minha mãe. Nossa, o dedo não é frio. A Júlia só recebe bronca da mãe, né? É isso que eu ia falar. Ela só briga com a mãe. Minha mãe me dá muita bronca. Te amo, mãe. Além do dedo três assim, Eu diria falar com a ex. O que é red flag pra você? Eu também não acho, não. Eu não acho falar com a ex um problema. Amor, não fala com sua ex. É, eu não tô entendendo. Mas assim, é... Não, sacanagem. Eu acho que depende muito da ex. Tudo bem, mas você ficar de conversinha com a ex. Não, não o WhatsApp. Que isso? É isso que eu tô falando. Mas é porque você tem o mesmo grupo de amigos e ele encontra a ex sempre. Isso aí não tem o que fazer, entendeu? O que foi que é essa cara pra mim? Não, é isso. Ela tá mentindo? Eu entendi. Não, eu entendi. Não, óbvio. Porque tem uma ex do meu namorado que eu odeio. Não, mas é isso. Não é que eu odeio ela, é que eu tenho ciúme. Tá. Mas assim, não tem ciúme de todas. Não tenho, eu posso ligar pra ele agora e perguntar. Cara, a gente foi no rodízio. Eu, você e o Bruno. Que eu não fui. E eu fui. E teve uma hora... Você é amiga dela? Não, não tô entendendo. Teve uma hora que os dois começaram a falar sobre o que é ex e o que não é. Mas é porque isso é muito importante. Beijão na boca aí. Olha só, desculpa. Desculpa. Não tem como. Você vai concordar comigo. A gente já beijou muita gente. Eu vou ter que expor meu namorado aqui um pouco. Expoi, expoi, expoi. Será que tem problema eu expor ele um pouco? Acho que não. O Bruno fez intercâmbio. E ele ficou seis meses morando fora. Tá. Nos últimos três meses, ele ficou praticamente morando com uma menina. Não. Que ele nunca namorou, porque ele nunca pediu em namoro, mas eles ficavam direto. Ele morava dentro da casa dela. Namorado. Desculpa, ela é ex ou não é? Claro que sim. Ela é ex. Ele diz pra mim que ela não é ex porque eles nunca namoraram. Não, ela é ex. Então, mas aí imagina os dois discutindo isso. Eu no meio, eu tava no meio da mesa comendo um... O que foi comer? Serrote ou não? Eu comendo e os dois. Não, é ex ou não é ex? É ex porque não sei o que. Não é ex. É ex. E aí ele começou a dizer... Não é ex. Não é ex. Eu falei. Carol, é ex ou não é ex? Eu falei lá no Jornal. É ex. É ex. Eu falei, não precisa nem ser de namorada. É ex de relação, cara. É ex. Gente, ele fica... Desculpa, a menina, ela é... Ela é europeia. Ele vai ficar chatinha. Ele vai ficar... Tudo bem, amor. Não, ela é francesa, não vai nem entender. É. Esse corte. Ela vai nem entender que a gente tá falando francês. Revoal, revoal. É, é un chante. É. Ela veio pro Brasil e ficou na casa dele duas semanas, gente. Ai, gente. Não, é ex. Ex. Ela é ex. E ela na época que eu namorava ainda o primo dele, e aí ele tipo assim, a fulana tá na casa dele. Ela é ex. Tá, entendi. Ela é ex. É, e eu falei ex. E a... Mas assim, não tem problema conversar, eu acho. Com ela tem. Eu também acho que não tem problema conversar. Eu acho que é diferente. Feira, foi o que a Vicky falou. Conversinha. 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 Uma coisa é, encontrou na rua, oi fulano, tudo bom? É, não. Ficar de cacacá não quer. Um beijo, tchau. Agora ficar mandando meme pra ex. Não, não é legal. Não, não é legal. Ah, Luísa, não é legal. Se a pessoa namora, Lu... Você acha que... Você fazer isso com o seu ex agora, pode ser até... Não é isso que eu tenho. Agora eu sou solteira. Agora eu sou solteira. Não, vocês já estão solteiras. Não tem problema. O problema é se o seu namorado faz isso com o ex dele. Se você começar a namorar um outro menino, o seu... Não, eu tava pensando, tentando pensar, tentando... Criando o cenário. Acho problema. Acho problema até o oi, cacacá. É. Até na rua me incomoda um pouco. Ela foi d'água pro... É, ela foi. Não, eu tava pensando, raciocinando. Eu acho que até na rua me incomoda um pouco. Não, eu acho que não me incomoda se for uma situação, tipo assim... Ah, amor, vou sair com os meus amigos. Ela é do grupo dos meus amigos. E ela vai tá lá na mesa conversando. E por que você não vai? O quê? E por que você não vai? Sei lá, se eu tô trabalhando, não posso ir, eu não vou. Acho que eu iria também. Eu iria também. Não, mas é porque... Se ele me chama, eu vou... Eu não iria, parecia lá assim, ó. Tudo bom? Arrumei tempo. É. É, é. Se ele me chama, eu vou e vou bem da linda, bem da gostosa. Eu também. Entendeu? Tá bom. Mas assim, eu acho que se eu não posso ir, não tem por que ele não ir. Entendeu? Entendi. Também acho. Eu não me incomoda. É, não, ok, ok. Mas ele vai avisar de meia e meia hora, vai mandar mensagem. Minha humilde opinião, mas é assim. Eu sou milênio, eu sou milênio. Outra pegada. Outra pegada. Ele vai me mandar mensagem de 10 anos. Agora, é sobre fim de amizade. Vocês já romperam uma amizade? Já, já. Eu nunca. Vocês já? Já. Cara, eu acho que... Não sei. Foi um rompimento ou foi um afastamento natural? Foi um afastamento natural. Eu já tive rompimento. Já tive que sentar e conversar e falar assim. Gente, eu nunca passei por isso. Já terminou com uma amiga. Já terminei com uma amiga. Nossa, já. Caraca. E foi um motivo seríssimo, então. O meu foi seríssimo. Cara, eu acho que as pessoas às vezes não... É isso, pra mim, compreensão e limite são coisas muito importantes. Tá. Então, se a pessoa não tem limite, não entende os meus limites, eu vou falar, ó. Acho melhor você parar de me procurar, porque eu não vou te responder. Porque... Não entendi. Acabou. E você? Foi mais... Não, o meu foi na época da escola, assim. Foi... Iniciou com barato de garoto. Tipo assim, tinha um garoto que era apaixonado nessa minha amiga. E aí, era uma apaixonada... Ele era apaixonado por ela, ela não dava bola pra ele. Tá. E ele era do nosso grupo. Ele era amigo nosso, tal, não sei o que. E aí, ela começou a namorar. Um outro garoto. Começaram a namorar e tal. Incluíram ele no grupo. Você pegou ele? Não, não. E aí, não. Nem peguei, assim. E aí, ele ficou muito chateado. Esse nosso amigo ficou muito chateado. E ficou mal que ele tava entrando no grupo, assim. A gente ainda tentou amenizar a situação, tal, não sei o que. E aí, ele uma vez chegou em mim. Eu falei, não. Tá. E eu virei pra essa minha amiga e falei assim. Tô afim. Cara, tem problema se eu ficar com ele? Ela falou, não. Vai lá. Não, eu falei, beleza. Aí, eu beijei ele uma vez. Desde então, comecei a sofrer bullying na escola. Mentira. E aí, juro. De empurrar, de arranhar, pegar cabelo, puxar. Violência física? Violência física. Tipo assim, primeiro ano, no médio, tá ligado? Que isso, gente. E eles já tem pouco cabelo. Já tem pouco. Será que mais? E aí, assim, aí eu tive que sentar e conversar. Tinha que sentar e falar assim. Mona, você disse que sim. Aí ela falou, mas eu me arrependi depois. Eu falei, mas aí melhor você me falar. Esqueceu de me falar. É, é. Esqueceu de falar. Bola de meu caso nem foi por causa de boy, não. É mais de, tipo assim, cara. Tem coisas que eu não vou admitir que você faça comigo, sabe? Tipo. Igual como se fosse relacionamento. Entendi. Tipo, não vou ficar aceitando qualquer coisa. Eu só me afastei. E aí, é. Mas eu nem nunca me afastei por aí. Não, mas eu tentei me afastar primeiro. Tentei me afastar primeiro. Tipo assim, não vou mais ficar dando corda. E aí, a pessoa não entendeu e ficava me procurando. Aí, eu tive que olhar e falar assim, ó. Eu não me afastei por um motivo. Não tem como. Entendi. Mas hoje em dia, tipo assim, não é que... Não voltou a ser minha amiga, mas se me mandar mensagem, fala, ah, vamos tomar uma cerveja. Ah, não. Mas é isso. Virou colega. É porque era amiga muito próxima. Entendi. Então, tipo, eu tive que afastar pra virar colega. É, eu vivi na adolescência também. Tipo assim, muitos anos. Mas é isso. Eu sou uma pessoa de poucos amigos também. Tipo assim, amigo, amigo mesmo, tem oito amigos. Eu tenho um milhão. Eu tenho um milhão. Mas vocês já tiveram amizade tóxica? Aquela amizade que ela... Já. Quando você tá com a pessoa, parece que ela tá com uma nuvem em cima da cabeça dela. Já. Não. E que você fala, ah, ela drena as minhas energias. Ela me cobra demais. Já, já. Será que eu sou amizade tóxica de alguém? Eu sou um pouco. Já me dei até a pensar aqui, por favor. Não, já. Por isso que eu tive que romper. Ela foi o caso de... Era uma pessoa que demandava muito, assim. Tipo, a gente... E não era comigo. Era com um grupo. Tinha que ser um monte de mãe e pai daquela pessoa, sabe? E aí, cara... Mas tem, tipo assim, amigos de amigos meus que, tipo assim, que eu sei que são, que drena energia que aí eu não fico nem muito perto, entendeu? Mas aí não virou só amigo. Foi de perto. É amigo de alguém. É amigo de um amigão mesmo, mas não é meu amigo. Entendi. Nunca... Eu nunca, tipo, rompia. Nunca nada, assim. Nunca. Nunca. É. Que lindo isso. Você disse tudo agora. Eu sou muito fiel aos meus amigos, assim. Eu também. Tipo, eu sou muito fiel aos meus amigos. Então, pra mim, pra ser meu amigo, tem que passar por um processo seletivo. Eu não crio. Eu não crio. Eu não crio maldição. Entendi, entendi. Não feche. Tá. Eu vou fazer um pode ou não pode com vocês agora. Gente, eu ficaria aqui o dia inteiro falando. Eu também. Eu também. Só não acabou, né? Só não acabou. Ah, graças a Deus. É porque ela mostrou o horário. Eu falei, vai acabar, a gente vai acabar. Não, não, não. Ela me mostra de tempos em tempos. É, vamos lá. Pode ou não pode ficar com o ex de amiga? Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Calma, vamos lá. Eu penso nos meus ex, assim, que se alguém ficasse, eu ia cortar a cabeça na hora. Não pode. Gente, o meu, na minha, pode ficar qualquer ex meu. Jura? Agora que eu tô namorando outro. Tô apaixonadíssima. Cagando containers pros meus ex. Cagando. Cagando containers pros meus ex. Mas isso pra mim não é sobre o ex, é sobre a amiga. Eu também acho. É, eu também acho. Eu acho que ela não... Eu acho que... Vamos lá. Vou pintar uma citação aqui pra vocês. Vou pintar uma citação. Namorei seis meses com fulano. Tá. Terminamos. Terminamos bem. Eu nem fiquei mal. Nem ele. Passaram dois anos. Eu tô noiva. Tá. De um outro cara. É, não. Minha amiga acabou de terminar o namoro. Tá na merda. Não, tá suave. Tá tristíssima. Foi numa night. Encontrou ele lá. Eles começaram a conversar. Beberam umas cervejas a mais. Papai, me deram um beijo. Suave. Não, pode pegar. Mas isso hoje, pra mim, é muito distante da minha realidade. Tipo... Tá. Ok. Tô apaixonadíssima, namorando super, mas longe de ficar noiva. Tá. Então, tipo assim... É... Ah, longe? É, também não gostei disso não. Que saco. Queria um casa, um casamento. Gente, ela tem 22 anos. Não, namora há quatro meses, sei lá. É, exato. Namora há seis meses. Não, tomara que eu fique. Eu não gostei. Fica aí o recado. Se quiser me pedir em casamento, daqui a cinco anos... Meu, pode pedir. Cinco anos. Aí, tipo assim... É, noísmo. Muita pena. Eu acho que... Tá bom. Eu acho que... Que... Me perdi, tá vendo? Não, mas eu acho que tá muito distante da minha realidade, assim, tipo... Tem um ex meu que qualquer pessoa que quiser pegar, pode pegar. Tá. Mas tem outros que... Eu nem recomendaria. É sobre a amiga. Eu ia falar, amiga? Entendi. Acho que não. Cara, é porque eu tenho uma questão... Uma questão não. É uma característica minha, eu acho. Eu namorei com 15 anos. Tá. Sabe? Aquele amor, tipo assim, que você acha que você vai morrer quando você termina, sabe? Hoje em dia você olha e fica assim, ai, gente, coitadinha. Eu fui, eu tava. E aí eu namorei com 15 anos, depois eu nunca mais namorei. Eu tive vários, quase, algo que acabaram com a minha vida. Claro. E aí ninguém pode pegar. É. Então, são esses que acabam. E aí não ficaria muito feliz se acontecesse. Entendi. Tá. Ou seja, vamos ficar no depende? É, vamos ficar no depende. Pra mim é, pra mim é. Pra mim depende, mas tá mais pro não. Tá mais pro não. Depende, mas tá mais pro não. Porque você pensa no seu recente, entendeu? Não, não é não. É porque eu acho que... Eu passei um pouco por isso, assim. Eu tinha uma colega que ficou com um ex meu. Cara, eu falo muito, né? Não, mas não dá. Não dá pra entender. Tá de boa. É pouca gente. Não tem muito alcança. Não tem muito alcança. Eu acho que tem uma sensação que eu senti na época que foi, tipo assim, cara, enquanto a gente namorava, ela vivia com a gente, sabe? Isso é... Ah, tá. Mas isso aí também é... Me pega muito. É diferente também. Mas é por isso que eu falo. Amigo que é amigo não pega ex. Porque não é sobre o ex, é sobre o amigo, cara. Você tava convivendo com aquele casal. Você viu todos os problemas daquele casal. Você viu tudo que aconteceu. Você viu aquela paixão. Você viu tudo. Você viu o sofrimento. Eu não tenho nem vontade. Sei lá. Eu acho que depende. Eu como amiga não tenho vontade. Eu não ia ficar feliz se acontecesse. Eu também não ia ficar feliz, não. E ficar com o boy que a amiga tá de olho. A amiga tá só de olho. Você acha pior? Isso que eu ia falar. Porque eu acho que talvez seja pior. Porque mexe com o Edo e com a autoestima. Não acho legal. Porque olha só, vamos supor. A situação é a seguinte. Tá todo mundo se arrumando pra uma night no banheiro de uma amiga. Fulano vai. Fulano vai, fulano vai. O fulano vai, não dá a menor pra tua amiga, mas chega em você. Ah não, eu já disse muito não. Mas eu acho muito chato. Isso é muito ruim. É, eu vou pedir permissão. Ele é o Chai. Eu vou pedir permissão. Vou pedir permissão. E ela fala não. Mas assim, aconteceu algumas vezes eu assim, em night assim, com a Bel, sei lá. E aí achar que alguém que eu tenho interesse tava dando em cima da Bel. Aí você fala, pega, pega, pega. E eu falo, não. Já aconteceu os dois. De eu chegar pra essa Bel, eu falo assim, por favor, não pega. É. E uma outra, isso foi há um tempo atrás. E aí como agora eu estou numa outra fase da minha vida. Muito, muito diferente da que eu tava na época. Aconteceu a situação e eu falei pra Luísa, eu falei, então vai, 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 vai. Ele falou pra mim, falou, vai lá, vai lá. Entendeu? Entendi. Vai que eu já fui, é bom, vai. É. Pode ou não pode ser apresentada por uma amiga pra uma pessoa, ficar amiga dessa pessoa e sair com ela sem chamar a amiga que te apresentou. Não pode. Não pode. A menos que tenha uma briga com essa pessoa e as duas parem de falar com a que eu apresentou. É pior que pegar boy de amiga. É. Não pode. Não, também não é pior, mas eu não gosto. Então martelamos aqui no Não Pode. É, eu não acho legal também. A menos que assim... Eu tô aqui com os filmes das duas, aí se conheceu junto, eu e o Luísa e o Isabel juntos, eu já tenho os filmes aqui. Não pode. Se é, por exemplo, Julia me apresentou a Luísa, digamos. Tá. Eu e o Luísa brigamos com o Júlia, aí tudo bem. É, claro. Porque aí não tem mais. Nossa, eu não gostei também. Já fiquei com raiva também. Já fiquei triste já. Não, é uma situação hipotética, gente. É hipótese. Não, não pode. Não gostaria. Vamos lá. Pode ou não pode ficar amiga de ex? Pode. 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 Mas eu acho... Mas eu acho que a partir do momento em que a pessoa começa a namorar outra pessoa, tem que rolar um distanciamento por respeito ao relacionamento atual. Ou uma conversa. E se você é amigo de verdade, você respeita o relacionamento atual da pessoa. Eu também acho. Não, e sabe o que é também? Eu sou uma pessoa de muito, muitos amigos. E aí, às vezes, eu sou muito do toque. Eu sou muito grudada. E aí, se meu amigo começa a namorar, eu já afasto, entendeu? Eu já não fico, tipo, daquela maneira que eu ficava agarrando, abraçando, beijando. É lógico, é isso. Pra poder não deixar ninguém desconfortável, não criar nenhuma situação. Até porque eu sou amiga de todos os namorados dos meus amigos e não quero situação nenhuma, tá ligado? Não, e acho que quando você é uma namorada que tá chegando num grupo de amigos muito grande, que se conhece há muito tempo, já é muito intimidador. Muito, muito. Eu já estive nesse lugar e é muito intimidador. Então, assim, quanto mais a gente puder fazer aquela pessoa chegar confortável, é melhor pro namorado e aí fica melhor pra ela. A gente chegar, pegar ela, bater um papo com a namorada. Isso é muito legal. E tem grupo que não faz, né? É. E eu também tenho o contrário. A namorada é chegar pianinho. Porque tem namorada que chega... Querendo sentar na janela. Cara, cara... Não, mas tem que chegar pianinho. Nunca me ocorreu. Nunca me ocorreu. Mas eu sei que tem. Tem. Entendeu? E aí, pô... E aí tem que ser uma mão... Tipo assim, uma mão dupla ali. A gente vai... O papo, você faz o quê? O que você faz? Eu sou muito assim, de bater, de conversar, de fazer. É, mas eu já fui a namorada também que chegou num grupo e todas as meninas me recusaram. Eu já fui ser namorada. Nossa, eu lembro dessa história. Cara, Deus me livre, eu tenho vontade de chorar. Eu já fui ser namorada. Foi muito ruim. Cara, isso é muito ruim. Eu demorei muito pra conquistar os amigos do meu namorado. Porque eles são muito... E eu falei isso com o Bruno já. Tipo, eles são uma galera muito fechada, assim. Tipo, no new friends. Tá ligado? E é um grupo só de homem. Então, é uma coisa tipo... As únicas mulheres que estão lá, por exemplo... Ela namora muito o grupo porque ela namora o cara nove anos. Ela é do grupo já. Entendeu? Tipo assim, ela é do grupo já, mas é um grupo de muito homem. E eu falo pro Bruno, tipo, cara, é difícil. Mas hoje eu sei que eles gostam de mim. Eu acho que eu espero. Eu acho que eu chego bem. Eu chego bem, eu jogo, eu sou cara de macho. Mas eu acho que eu cheguei bem. Eu acho que eu cheguei bem. O problema é que pra... Tipo assim, tem uma galera que é mais fácil, aí você vai conquistando. É, o seu ciclo geralmente é mais fácil. O seu ciclo de amigos, de relacionamentos que você tem, geralmente é uma galera mais fácil. Por quê? Ah, entendi. Porque os bofs que a Júlia se envolve, geralmente são pessoas mais galera. Tá. Sabe? E vocês são o que? Mais bicho do mato? Não, ao contrário. E aí, pelo fato de eles serem muito galera, eles têm amigos muito galera, que sempre me incluem, incluem os meus. Por exemplo, esse grupo de um ex-namorado que eu tive, que eu me senti meio reclusa, foi a galera que vinha da escola, que tipo assim, era uma galera muito diferente de mim. É, eu também já passei por isso. Muito diferente. E aí, tipo assim, ninguém me... E eu ficava assim, e aí? Cara, e tem uma coisa que acontece quando a gente é ator. Que é meio foda. Tipo, parece muito tipo, ah, é coisa de ator, mas é real. A gente, quando a gente se relaciona com pessoas que a gente estudou muito tempo e que tem uma profissão muito diferente, a gente acaba virando meio palhaço de circo. Ai, total. Entendi. Então, tipo, você é muito diferente. Aí você chega lá e é tipo assim... Conta uma piada. Canta pra gente! É, é. E eu sou a pessoa que fala, canto! Eu canto! Cara, eu adoro! Eu sou muito, eu sou muito, é... Cadelinha de plateia. Então, enquanto eu tô rindo e aplaudindo, eu tô fazendo meu show. Eu sou do show muito assim. Mas quando você chega em um lugar que você quer chegar, né? Você não tá afim de cantar aquele dia. Você não quer ser a palhaça assim, né? Mas e o pior? Tá bom, você quer... Eu, no meu caso, eu vou ali, eu vou conquistar você no carisma sempre. Eu sou sem pedir, né? Eu vou conquistar ali no carisma. Aí eu faço uma piada, ninguém ri, eu já quero morrer. Eu também. Eu já quero falar assim, gente, então vamos embora, tá? Vou pegar mais coisa e vou embora. Cara, eu faço uma piada, ninguém ri. E eu acho que os amigos do meu namorado tem um lugar de, tipo, assim, é uma galera meio de computador e tal e não sei o que. É uma galera meio nerdona. É uma galera cabeça, uma galera mais assim, tá super meio. Então, tipo, é uma galera que... Cabeça de, tipo, muito inteligente. Se você, é, então se você for fazer uma piada... Não é toda piada que eles vão rir, entendeu? Você tem que fazer uma piada. Tem que fazer uma piada inteligente. Não é uma coisa que... A gente rir de coisa idiota. A gente rir de coisa idiota. Eles não vão rir das coisas que a gente rir. A gente conversando aqui, fica pra mim aqui, ó. E a gente tem um problema que a gente pega uma piada, a gente vai com ela, a gente fica 10 minutos nela. A gente vai com ela até o fim. A gente vai aumentando ela. Exatamente. Tudo que ela tem pra dar. Exatamente. Tem umas coisas que pra gente são muito engraçadas que pra ninguém é. Vou ter que dar um exemplo que pra mim é muito engraçado. É que acontece entre nós. Eu faço pro Bruno e acho que é o melhor assim, ó. Que é o... A gente morre de rir disso. A gente morre de rir. Olha pra mim e fala assim, nossa, amei esse ponto de queijo. É o melhor do mundo. Eu falo o melhor do mundo. A frase é melhor do mundo. Eu comentei, não. Isso já existe. Melhor do mundo. Eu acho que é a mulher que fala, sei lá. Ela fala, melhor do mundo. Ah, tá, tá. E aí isso foi... Foi crescendo. Toda vez mais. Melhor da Amanda. Até chegar no... Então, tipo, pra nós, isso é muito hilário. Ele foi indo. E agora ficou mais engraçado. Entendeu? É isso. E aí, tipo assim, quando a gente tá, sei lá, ensaiando, a gente tá fazendo uma coisa muito boa, aí eu falo... E aí, eu, às vezes, tô... No carro do meu namorado, ele compra um negócio pra comer, eu faço... É horrível. Nossa, Maria. Ele fica tipo... Fez muito óbvio. Cara, o microfone ficou estourado. Coitada. Perdão, perdão, perdão. Ai, cara. Ele fica melhor do que uma cara estourada. Mas é só besteira. A gente rinde besteira. É, a gente rinde besteira. Não tem pele inteligente aqui, gente. Não tem. Eu acabei com essa garrafa. Mas tem outra. Tá tudo bem. Pode ou não pode desmarcar planos com as amigas pra sair com o boy? Eu já falei sobre isso com a gente. Assunto delicadaço. Ah, deixa a amiga responder. Eu vou responder. Eu senti que tem uma tensão no ar. Eu vou responder. Eu vou responder. Eu acho que é melhor eu responder. Não, não. Depois eu respondo de boa. Não, o que que acontece? Tipo assim, eu acho que depende muito do plano que você tem com a sua amiga e depende muito do plano que você tem com o seu boy. Correto. Tipo assim, uma coisa que eu e a Júlia, a gente conversa muito, assim, tipo, meu namorado mora longe, né? Relativamente longe. E ele trabalha a semana inteira e eu também, então é difícil da gente se ver. A prioridade. Então a prioridade de final de semana é ele. Claro. Mas, se as minhas amigas me chamarem pra alguma coisa, tipo assim, ah, tem uma festa sábado que a gente quer muito ir. Rolê das amigas e ele vai ter que entender. E ele super entende. E ele super entende, óbvio. Mas assim, é... Desmarcar em cima da hora eu acho sacanagem. Isso. Eu também acho sacanagem. Eu não faço. Eu não desmarco em cima. Não acho também. Você defendeu de uma coisa que ninguém atacou, né? Não, não. Não, mas é porque eu lembro de uma vez que a gente tava no relacionamento do carro. É porque eu senti que a Júlia desmarcou com a Luísa. Não. Eu senti isso daqui. Não. No meu primeiro relacionamento, eu fazia isso com a Júlia. E aí eu fazia isso, assim. A gente combinava de sair eu e ela. Ela tava pronta. E aí o bosta chama. Não, não. Mas eu tava, Vicky. Porque assim como você, eu odeio atraso. Então, duas horas antes, eu tô assim, ó, esperando a Lu. Ih, Lu, que legal. A gente vai sair, tem que encontrar. Duas horas antes. Tá, duas horas antes. E às vezes, o que a Luísa me incomodava na Luísa? Vamos falar aqui. A Lu, às vezes, ela esquece. Eu esqueço. A voada. E aí eu falo com ela, e eu assim, e aí? Ela falou assim, já marquei. Agora eu tô aqui. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas a gente já falou sobre isso, inclusive, numa outra, porque aí a Júlia veio conversar comigo nessa época, e eu aprendi. Falei, cara, não, total. 100%. Mas total sentido, errei muito. Tá. Aprendi, nunca mais fiz. Nunca mais. E aí teve um dia que a gente tava de carro, a gente passou ali pelo Flamengo, eu lembro aonde a gente tava. E você comentou que você tinha alguma coisa pra sair com alguma amiga sua, acho que um grupo, e que alguém, algum bof, tinha te chamado pra fazer alguma coisa. Que você queria muito ir. Como é que eu falo? É. É que você queria muito ir. Mas você tinha combinado. Foi. Mas você queria muito. Foi. Aí eu falei, cara, se você fosse com suas amigas, você vai ficar. Eu desmarco. Aí você falou, vou, vou ficar pensando, vou... Eu falei, cara, então todo mundo é adulto, a gente vai comigo. Explica, seja honesta, sabe? Eu acho que também tem um lugar de, tipo assim, eu, eu, nos meus relacionamentos, se eu puder fazer os dois, eu faço. Eu também. Se eu puder sair primeiro com as minhas amigas. E depois encontrar o boy. A maioria das vezes eu faço os dois. Ou, por exemplo, encontrar o boy, tem um datezinho ali, minhas amigas estão num samba, eu levo depois do datezinho o boy pro samba. Claro, exatamente. Eu, se eu puder fazer isso, eu faço. A maioria das vezes eu faço os dois, ou tipo, vou jantar com as minhas amigas depois, eu vou encontrar com ele. Tipo, na casa dele, normalmente eu sempre faço. Normalmente não, eu sempre faço isso. Quando dá pra conciliar, é o melhor cenário. É, é o melhor cenário. Mas eu acho que é isso. Mas assim, eu falo hoje aqui dos meus 30 anos, vocês vão chegar lá. Eu, por que que eu falo assim, categoricamente eu faço? Porque fazem comigo. Ah, entendi. Fizeram comigo, eu fui a última a começar a fazer, eu fui a otária. Entendi. Eu era a que sempre me ferrava, porque eu falava, não, eu não vou desmarcar plano com as minhas amigas, para sair com o boy, ainda mais se ele for o boy lixo. Só que aí todo mundo fazia comigo. Aham. Eu falei, ah, na minha vez eu não vou fazer? Ah, eu entendi. Não, eu entendi. Não, eu entendi. Não, tá certa. Não, assim, eu aprendi. Não tinha pensado por esse âmbito, não. Eu aprendi e hoje em dia eu falo categoricamente faço, faço sim. Eu acho também. Não faço qualquer plano, não é qualquer amiga. Minha amiga tá na merda, acabou de terminar o namoro. Eu me pedi o papai pra casa dela, o outro me chamou pra ir na banca de jornal, tá no meu nome, a gente não vou. Não vou. Agora. Chamou pro tal do açaí. Me ligar, assim, chorando. Preciso estar com você. Eu mandar o meu namorado sair da merda. Foi, foi mesmo. Cara, você vai ter que voltar pra sua casa. Porque a minha amiga tá vindo pra casa. É isso. Eu acho que é ponderar, entendeu? É isso. Pra mim, amizade é tão importante de manter quanto o relacionamento. Então a gente tem que saber os momentos de estar com cada um. É, ponderar. E isso é difícil, né? Porque a gente, tipo, principalmente, por exemplo, eu tenho duas amigas solteiras. Então, tipo, é... Às vezes elas tão um rolê muito, tipo, assim... Outro dia eu tava com a minha namorada, elas estavam em algum lugar e eu abri o celular e falei assim, Não vou abrir mais o Instagram hoje porque eu vou ficar com fomo, eu quero ir. E é só, tipo assim, a gente no bar, sentado. Tipo assim, só a gente fazer a piada do meu lado. Porque, assim, como a Bel tem que se organizar porque ele mora longe, Então, às vezes, a Bel tá lá no sábado e a Luzi, tipo, nove horas da noite fala, vamos beber? Vamos beber. E aí a Isabel não tem como voltar, já tá lá. Eu posso estar incluída nesses programas? Pode, sim. Pode, sim. Mas é muito, é isso, tipo, assim, por mais que seja simples, eu amo estar com as duas. Então, assim, às vezes... E eu amo estar com ele também. Então, quando eu junto, eu fico muito feliz. É. Quando sai nós três e ele rola samba e é muito bom porque fica a gente zaralhando, Bebendo muito e o Bruno, assim, gente, vamos com calma. Segurando as bolsas, tipo assim, gente, segurando as bolsas, assim, Vocês querem uma água? Não, vou comprar uma água, gente, peraí. Não, o Bruno é muito assim, a gente sempre brinca, né, Que se a gente estivesse fazendo uma merda, tá em cima de um carro, o Bruno vai ficar em volta do carro aqui, ó. É. Ele não vai mandar ninguém descer, mas ele tá aqui. Ele não vai mandar ninguém descer, gente, desce, não. De calcinha em cima do carro, ele assim, gente, só um minuto, o polícia tá chegando aí, fica tranquilo. Ele é o melhor. Ele é o melhor, a gente falou sobre isso, com ex-namorados, que do grupo a gente teve ex-namorados, Que tipo assim, estamos as três bêbadas em cima de um carro, tem as namoradas do grupo que tá ali em cima do carro. Em cima do carro com a gente. Tem namorada que fala assim, ó, desce agora, e tem o Bruno que fica assim, gente, calma, não cai não. É tudo bem aqui, ó, entendeu? Exato. Exato aqui com ela. Existiram esses trens que rodaram. E ele tem só o olhar, o Bruno tem uma coisa que é o olhar. Se ele vê que você tá fazendo merda, ele faz assim, ó. E aí você se sente humilhado. E aí você fala, tipo assim, cara, eu acho que... Para agora. É, tipo assim, agora eu passei do ponto. Quebrei o retrovisor, passei do ponto. Tá, beleza. Achei perfeito. Ele é ótimo. Perfeito. Beijo, irmão. Última. Pode ficar ficando com um boy lixo e não contar pras amigas? Sabe aquele boy que a tua amiga já falou mil vezes pra você não ficar? Pode, mas posso falar? Ah, a gente... Eu não faço mais isso. Posso falar? Não faço mais. Já fiz, não faço mais. Pode, pode. É, a gente... Tem um problema sério. Tem um problema muito sério que a gente tem uma língua muito grande. Então não tem muito a gente não contar. Três bocas de sacola. Eu juro pro Deus. Eu falo assim, ó, não vou falar. Aí eu me conto umas pras amigas e falo assim, gente... Você não sabe que eu fiz ontem. Teve uma vez, teve uma vez... Gente, encontrei fulano. Vou expor a Júlia. Teve uma vez... Cuidado, Isabel. Não, não vou falar. Be careful, Isabel, be careful. Pode ficar tranquila que tá careful. Teve uma vez que eu tava saindo de um trabalho e a Júlia tava, tipo assim, num bairro que ela não frequenta muito. Tá. Que era meu caminho. Não lembro disso não. Não, bem, não. Que era o meu caminho. Ela falou assim, amiga, vamos pro Sibic hoje? Eu falei, vamos. Ela falou assim, me encontra aqui que eu tô num restaurante tal, num lugar tal. Aí eu, fazendo o quê? O que que você... Fora da tua rota. É. Gente, não tô me contando. Cheguei lá, sentei. Cheguei lá, sentei e falei assim, e aí, amiga? Por que que você tá aqui? Porra, encontrei fulano, paralá, 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 paralá. Aí eu, foi mesmo. Não lembro disso não. Foi. Se eu falar, porra. Se eu esqueceram o casaco lá na minha casa. Uh, caramba. Que eu tava voltando da peça lá em Socorrado. Foi. Foi, eu não fui esse dia, eu acho. Quando esqueceram o casaco lá na... Não foi Sibic, a gente foi te ver cantar. A gente foi te ver cantar no piano bar. No piano bar, é verdade. Foi te ver cantar no piano bar. Que você, que eu acabei de cantar, eu só tenho que eu te falar depois. Eu lá no palco. Eu lá no palco. E eu tava assim, tipo, não vou falar, gente. Não, e eu cheguei lá, ela fez assim, ó. Não, conta pra Lu. Aí ela chegou, a Luiz acabou de cantar no piano. Eu acabei lá no palco, ela falou assim. Mas vocês são os tipos que dão bronca na amiga? Eu dou. Sim, a Isabel dá muito. A Luiz é mais compreensível, ela tenta entender meu lado. A Isabel fala, você tá errada. Mas as duas me dão muita bronca também. Mas é uma bronca que é, tipo assim, da porta de casa pra dentro. É, eu defendo. Só eu posso brigar, porque falam que a Luiz é assim. Não, Luiz não é assim, não. A Luiz não é assim, não. Você quer assim. Eu acho que ela tá bem louca. Você quer assim. É uma coisa que acontece muito. Por exemplo, Júlia, fim de semana, volta e meia, aparece um áudio, tipo assim, galera, o que eu faço de 1 minuto 40? Aí, eu tô deitada, tô deitada na minha cama com o meu namorado. Bom, que ele opina também. Ó, de cat, delícia. Eu sou entretém. Gente, eu super entretém. Eu quero para esse grupo, mas é super entretém. Maravilhosa. Aí, eu começo. Trio calafrio. Por causa da minha mãe, né? Ela que deu o nome. Aí, eu falei, tipo assim, tô ouvindo um áudio, aí eu começo a mandar um áudio, tipo assim, aí ele faz assim, ó. Aí, eu pauso o meu áudio, que eu tô mandando. Ele fala assim, não, mas você tem que dizer para a Júlia. Eu falei, ó, 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 ó. Sensacional. Calma aí. Achei legal. Calabresa, Luiz, que horror esse meme. É que você não tava. Não, é que eu sabia que ela tá com sítima de falar isso, mas ele pegou muito. Calma, calabresa é tipo casca de bala, né? Já passou esse meme, já passou. É culpa dos amigos do Bruno, né? Cara, mas agora o engraçado é você reviver as coisas mais vergonha lhe. Tipo casca de bala. Bora, Bill. Nossa. Não, eu tava no show do Caetano e Betânia com o Bruno, e aí eu entrei, ele tirou o carro da vaga, eu entrei no carro e tava tocando. Eu e... Aí ele trocou e falou assim, era um remix de Bora, Bill. É, não tem como. Não, não, não. O que tá acontecendo? Bora, Bill, bora, filho do Bill. Eu falei, gente, o que é isso? Mas quando a Júlia manda esses áudios, a Isabel é a primeira a mandar. É, eu sou a primeira a mandar. Eu escuto o que a Isabel falou e o filtro pro bem da minha amiga. Analisa. Eu falo assim, tá, agora eu vou falar só uma coisa. E aí, às vezes eu falo com o Bruno, ele fala assim, não, aí você tem que... Mas a Júlia também não pode... O que é isso? Muita opinião aí, meu filho. Você tem razão, mas eu tenho vergonha. Eu ia falar mesmo. É, qual que era? A pergunta era se vocês são amigas que dão esporro. Ah, damos. Entendi. Mas é dão esporro no amor. É, no amor. Porque assim, tem um limite do quanto você pode interferir no relacionamento de uma amiga. Tem uma hora também, que é o seguinte. Falou uma, falou duas, falou três e eu paro de falar. Que mentira. Isabel, eu sempre venho com o mesmo problema pra você, você sempre me ajuda. Não, e a Maria sempre fala isso. Já falei uma vez pra Júlia, já falei duas vezes. Não vou falar de novo. Uma vez, duas vezes. Não vou falar de novo. Aí, semana que vem, eu venho com o problema e falo assim, Júlia, é o seguinte. Não, mas às vezes eu falo, tipo, a Júlia tá vindo com o mesmo problema pela décima vez. Eu falo, mas é porque eu já te falei. Aí, eu falo de novo. Eu reafimo que eu já falei. É, justo. O que eu faria. Teve situações no passado que a Luísa e a Isabel viveram situações com homens, tipo, agora não, porque a Isabel namora, mas solteiras, que a gente conversava sobre. Eu falava assim, ó, a Júlia brigava muito comigo quando eu tava solteira. Vai dar medo, deixa eu ver. Presta atenção, o que você tá fazendo aqui, hein? Isso aqui não tá legal, o que você tá fazendo aqui, não. A Isabel já foi boylist de relação. Eu sou um pouco boylist quando eu tô solteira. Entendi. Mas posso falar? Que? Reparações históricas. Não, total, eu tenho super razão. Não me arrependo e não vou pedir perdão. Só deixando bem claro que eu não me arrependo e eu não vou pedir perdão. Porque já fizeram muito pior. Já fizeram muito pior. Não, gente, tipo assim, ela fala assim, o que você fez com o fulano não foi legal. Sim. Tô sabendo. Tô ciente, pretendo que eu te mostro. Aí, lá na frente da merda, eu falo, ó, avisei. Mas eles falarem na rua, que a Isabel fez isso, a Isabel não fez nada. A Isabel tá tranquila, mas você sabe o outro lado? Você sabe o lado B da história? Você sabe, a Isabel tá tranquila, tá na Bela. Que bom, porque senão você ia dar razão pra você mesma. E contar pra amiga que ela tá sendo traída? Óbvio que sim, óbvio que não. Claro que não tem como contar. Calma. Não é tão amiga assim. Não. Não é melhor amiga, é colega. Não, aí não. É melhor amiga, mas você não viu com seus olhos cativos. Conta. Conta. Me falaram, ó, falaram, quem falou? Fulana. Fulana, essa fulana que falou, ela é meio fofoqueia. Ah, mas foda-se, ela falou. Se eu descarguasse, fulana jogou no tarô que a cigana falou pra ela que você está sendo traída, eu falo, você está sendo traída. Gente, eu não. Eu falo, ó. Sabe o que acontece? Mas sabe o que eu faço, Vicky, o negócio da colega? Eu conto pra uma amiga dela, que é mais minha amiga, que, ó, fala assim, olha só, presta atenção. É, por exemplo, Isabel, uma amiga de Isabel sendo traída, eu falo, Bel. Ah, não, mas se é amigona dela, ok. Me falaram isso, a Isabel fala, não, estou tranquila, vou falar. Só que tá bom, beleza, eu já contei. Agora, a Isabel, não foi uma amiga da Isabel direta, é uma amiga de uma amiga da Isabel. Eu falo, Isabel, passa essa fofoca, faz chegar nessa menina, faz chegar nela, passa essa corrente, eu não vou falar porque eu não sou amiga, mas passa essa corrente. O que que acontece? As minhas amigas que são minhas amigas sabem que eu zero vou gorar relacionamentos, então assim, nunca vai acabar sobrando, tipo assim, ah, eu vou falar, ó, Júlia, tá sendo traída, se resolver perdoar. Tô junto. É, tô contigo, independente. É, é. Porque eu acho que as pessoas também podem perdoar a traição, tá? E eu também acho, total. É, eu também, eu não vou perdoar, mas as pessoas podem. Eu não perdoo. É, exatamente. As outras pessoas, as outras pessoas estão podendo tudo, eu mesma não vou fazer. Não, eu não perdoaria, eu hoje, nesse lugar aqui que estou agora, digo que não perdoaria. Se eu perdoar um dia, não pega esse corte e enfia na minha DNA. Eu nunca passei, então eu não posso falar uma coisa que eu nunca passei. Se eu passei, eu não sei. Não, eu descobri que eu fui traída depois de terminar. Eu tenho suspeitas de que eu fui traída, mas eu não tenho certeza, então... Sempre, sabe, eu nunca, eu nunca fui traída, eu sempre perbo, porque vai que? Entende? Desencargo de... Desencargo de... Mas se não, não é uma vez... Ah, não, mas... Mas vai que? Mas olha só, e se é uma amiga que você sabe que ela não quer saber? Vocês nunca conversaram sobre isso, mas você sabe que ela é aquela pessoa que perdoaria e que meio que... Eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar, porque o meu pagão de amiga eu estou fazendo mesmo, juro por Deus. Vamos conversar daqui a 10 anos sobre isso? Mesmo se ela chegar pra mim e falar assim, ó... É porque eu acho que eu não tenho amigas que vão me xingar se eu contar. Não, é. Tipo assim, eu não tenho esse tipo de amizade, mas acontece em filme, né? Você conta, a pessoa fala assim, você é uma mentirosa, eu vou ficar com ele, com o Fausto Silva. Eu postei uma caixinha outro dia, que a menina falava assim, ai, a minha amiga, eu tenho certeza que ela não quer saber, eu conto ou não conto? Eu falei, cara, se você já conhece sua amiga, aí veio uma outra e me mandou na DM assim, você tem toda razão, porque eu estava sendo traída uma época, minhas amigas ficaram conversando se elas me contavam ou não. Cara, isso é o pior. E ainda bem que elas não contaram, porque eu teria parado de falar com as duas. Dorme com esse barulho aí. Cara, mas o pior pra mim é, tipo assim, elas duas descobrem que eu estou sendo traída e ficam de conversinha e eu não sei. Meu irmão, eu não gosto nem de saber quando elas saem sem mim. Não, mas pra mim tem que me falar na hora. Não, tem que me falar, gente. Não, me fala. Gente, me fala. E assim, tem que me falar e eu sou o tipo de pessoa que eu vou falar, tudo bem, escolher eu ficar, beleza, mas você está sabendo as informações. É, eu vou estar em depoimento. Você faz sua decisão, mas as informações você vai ter. Todas as vezes que eu entrei num relacionamento na minha vida, eu falei, quer me trair? Faz bem feito. Faz. Faz bem feito. Mas faça bem feito, porque se eu descobrir, é porque você quis que eu descobrisse. E meu amor... É, eu vou fazer da sua vida um inferno. Sabel, vou jogar bomba de glitter na sua casa. Bomba de glitter, vou mandar pelo Mercado Livre. É isso. E de penteio. Fica ligado. Se você tivesse que definir amizade em uma palavra. A nossa ou amizade? Não, amizade. Vida. Não, pô, corta. Horrível. Eu, Roberto Carlos. Só estou pensando em clichê. Eu também. Cara, eu acho que... Tudo que eu aprendi com o amor, vou aprender com as amizades. Tá. Foi uma palavra que você mudou espaço? Você não fez a pergunta. Repete. Tudo que eu aprendi com o amor. Não, não, não. Isso é uma palavra. Ah, tá. Qual é essa palavra aqui? Tipo, fidelidade, mas não é fidelidade. Para base. União, é. Tipo, não, é... Alicerce. Alicerce é bom. Me irritou muito. Alicerce é bom. Me irritou muito. É bom, alicerce é bom. Meu é alicerce. Não, pra mim, tipo assim, companheirismo, tipo, apoio, tipo... Pra mim, tá. É porque eu pensei em parceria. Porque pra mim é isso. Parceria, então. Não, meu parceria, então. Não, você tá roubando, cara. Eu vou pôr primeiro parceria. Então, meu é alicerce, então. Parceria, alicerce. Então, pra mim, é sociedade. Porque com as minhas amigas eu trabalho. Não é comigo. Eita! Eita! A associação das mulheres interessadas em cargadares, amor e sexo. Ah, é verdade. Não, mas hoje somos sócias, pô. Somos. Que loucura, né? Que loucura. Que loucura. Quem deixou eu fazer isso? Quem deixou? Quem autorizou? Quem são os pais dessas crianças? Eu diria a minha mãe quem que é a mãe desta filha da puta. Eu vou aqui falando há quase uma hora e meia. Tá na hora de encerrar. Não quero. Gente, já não quero. Não quero, mas antes de encerrar, eu gosto de pedir um conselho das minhas convidadas para a audiência. Quem quer começar? Eu posso falar. Vai. Audiência. É melhor ficar vermelho cinco minutos do que nunca pegar um sol. Que isso? Tá bom, mudei. Você mudou? Mudou, mudou. Vocês combinaram? Eu falei que... Não, é que isso é uma fala da peça. Isso é uma fala da peça. Ah, é melhor ficar vermelho cinco minutos do que nunca pegar um sol. Tá. Cadê? A gente botou aqui algumas coisas para falar. Olha isso, a gente foi organizada. É porque o meu conselho que eu daria, que é da peça também, é praticamente a mesma coisa. É só um outro ditado. Melhor chorar pelo leite tomado do que pelo leite derramado. Cara, isso é muito esquisito. Isso é bom. É, a Aline fala na peça, mal de amor é ruim, mas não mata ninguém, não. É isso aí. É, isso eu sempre falo também. E que os grandes amores da minha vida não são amores românticos, são as minhas amizades. Ah, e com essa fofura a gente encerra o episódio de hoje. Eu amei. Ah, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei muito. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse e outros vídeos com aquela amiga ou amigo que tá precisando de uns bons conselhos. E eu vejo vocês na semana que vem. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.